Fora de Jogo apresenta 90 mais 3 O teu videocase semanal Os mágicos KOTO KINTO E RABASA Soltinhos para mais uma emissão Vamos embora, já volto Está bom, vou entrar Enquanto está a ir o genérico Enquanto sai o genérico Para ser diferente Também começamos sempre da mesma forma Hoje me vamos um bocadinho André, estamos prontos? Seguimos? Maltinha, seguimos? Sejam bem-vindos a mais um episódio 90 mais 3 Eu sou Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa E hoje temos também connosco Outro mágico do meio-campo, André Martins Internacional português Muito conhecido pela sua Passagem pelo Sporting, entre outras Que nós vamos aqui explorar Nesta nossa viagem Antes de passar a palavra O Ricardo gosta sempre de fazer aqui Uma pequena introdução aos nossos convidados Portanto eu vou passar a palavra Obrigado, Afonso Boa noite a todos Obrigado André por estares connosco É um privilégio enorme receber-te André Martins Nascida em Santa Maria da Feira Mais concretamente na Vila de Argoncilha E desde criança sempre se apaixonou por futebol Nos aniversários só queria receber bolas de futebol Começou a gostar do Sporting na altura Por causa de Mário Jardel e João Virapinto Como não gostar dessa época Começou com 6 anos no Clube da Vila Mais tarde mudou-se para o Farirense E sai para o Sporting Graças a um torneio em espinho Que lhe correu muito bem E foi considerado o MVP do torneio Mesmo só tendo chegado às meias-finais Creio eu Quando chega Alcochete Chegou mesmo a pensar em desistir Por causa das saudades Mas graças ao saudoso e sempre presente Senhor Aurelio Pereira Que foi como um pai para o André nessa fase Não o deixou cair O primeiro colega de quarto foi o Luizinho Que jogou no nosso Académico Viseu Exato Depois mais tarde seguiu-se o Diogo Viena Também bem conhecido por todos Só saiu à noite pela primeira vez Aos 17, 18 anos No antigo Lust Em perto de Santos Depois mais à frente Uma fase mais avançada da carreira No Real Maçamá O compromisso de Miguel Gonçalves Seu capitão Foi das coisas que mais o impressionou Equipava-se em 5 minutos Quando vinha do trabalho Trabalhava na DHL Creio eu E lá também se cruzou com o Fábio Paim O nosso camisa 8 Quando era miúdo no autocarro Na formação já sonhava Jogar em Alvalade Destruiu-se mais tarde Com o Domingos Paciência Na altura na Liga Europa Contra o Vaz Lui Penso eu E já nessa altura Chamavam no Senhor Europa Porque ele jogava mais na Liga Europa Do que na Liga Portuguesa Nessa época também Uma eliminatória mítica Contra o Bilbao Onde se destaca Só soube nesse dia a hora de almoço Porque o Matias Fernandes Lesiona-se E o Mr Sapinto Só a hora de almoço Lhe disse que ele ia jogar Estreia-se em Alvalade Também na Liga Europa Contra o Zurique Lembro-me deixou Entendia-se muito bem Com o Monteiro em campo Afirma que o Jorge Jesus Foi o treinador Que mais o ensinou Sobre o próprio jogo Sobre o próprio jogo Não é de grandes extravagâncias Nem de centricidades A não ser daquela vez Que foi jantar A um restaurante Do chefe Paulo Moraes E a conta foi maiorzinha Segundo soube Adora jogar Playstation Sobretudo Call of Duty Gosta da NBA De NFL Tem um pequeno museu Ou um grande museu Ainda não sei Saberei mais à frente Em casa Com todas as camisolas Trocou ao longo da carreira Como João Moutinho Um dos seus ídolos Del Piero Piquet Grandes nomes Não é supersticioso Mas gosta de dar Três saltinhos Com o pé direito Antes de entrar E falar um pouco Com a família João Moutinho Dizia eu É um dos seus ídolos De infância Já quando ele estava Nos júniores E o André nos iniciados Estreia-se na seleção Substituindo E talvez por isso Tenha escolhido o 28 Várias vezes Para jogar Admirava muito Chave Iniesta E considera que são os jogadores Que mais influenciaram O futebol moderno O jogador mais profissional Com quem jogou Afirma ser João Pereira Que tem várias histórias curiosas Uma delas Na ida para a estreia Em Alvalade Virou-se para si E disse Ó miúdo Hoje é que eu quero ver Do que é que és capaz E no final abraçou-lhe E disse-lhe Daqui só para cima Quase a terminar O momento mais marcante Na carreira Foi a final da Taça de Portugal Em 2015 Vencida com o seu Sporting Gosta de voltar a ouvir Relatos antigos De grandes jogos Onde participou E o seu sonho de criança Apesar do seu pai Terceiro pelo Benfica E a mãe pelo futebol O Corpo Porto Era jogar no Sporting E nunca quis sair Posso afirmar que era A sua cadeira de sonho E afirma que estará sempre Eternamente grato A instituição Senhoras e senhores André Martins Muito obrigado Disseste coisas Que nem a minha mulher sabe Fizeste um trabalho de casa Pá, não sei Acho exímio mesmo E senti neste momento Em certas coisas Disseste uma nostalgia enorme E acho que para começar Não há melhor maneira E eu agora até queria Começámos muito bem Agora para quebrar também Um bocadinho o gelo Eu tinha aqui uma Se queres contestar aqui Uma questão Que é o Fábio Vieira Não sei se sabes que ele é dragoncilho E ele faz aqui uma declaração Que eu vou passar a mostrar Eu sou o gays dragoncilho Mais sobra de sempre André Não é que queres contestar Não é que conteste Conteste Sou eu Sou eu Não sei se ele estava muito sobra Quando disse isto Não, mas Sei lá Primeiro de tudo É sempre bom Sabes Ver Miúdos Para mim o Fábio É um miúdo Da minha tese Especialmente Humilde A chegar ao nível Que ele chegou Mas contesto Contesto Porque o A pessoa mais O homem mais sobra de dragoncilho Sou eu Certamente Está aqui um título Certamente Se o Fábio Quer ter um direito de resposta Mas sim Pronto Já cobrámos o gelo E passando agora Portanto ao início Da tua carreira Tu foste com 12 anos para o Sporting Estás muito longe de casa Portanto vais para o Sporting Estando muito longe de casa E eu também Eu sei que teve colegas meus Também em Viseu Que foram para Que jogaram no Sporting Na formação E a minha pergunta é Exatamente essa Como é que tu Quando chegas ao Sporting Como é que foi a adaptação E por outro lado Como é que foste recebido Pelos teus colegas Ou seja Tu tinhas colegas certamente Que eram de Lisboa E que tinham essa facilidade De estar mais perto dos pais Como é que era esta Esta diferença entre Jogadores de fora Jogadores de Lisboa Bem adaptados Olha Foi difícil E eu explico porque Voltando um bocadinho atrás Ou seja Eu era um miúdo Que mesmo E fiz grandes amigos Seja no Orgoncilho Seja no Feirense Eu era um miúdo Que não gostava muito De dormir fora de casa De passar tempo Fora de casa Sem os meus pais Ou seja Era um miúdo muito ligado Aos meus pais Muito preso Até em Demasia eu acho E daí Me ter gostado Muito mais Que se calhar Outro miúdo qualquer Ter vindo para Lisboa E ter ficado longe Da minha família Até há uma história curiosa Que no dia em que os meus pais Me deixaram na academia Ou seja Os meus pais também Me conheciam um bocadinho Não é? Então não quiseram estar ali Muito tempo A adornar as coisas Então deixaram-me e tal Deixe-te ao teu quarto E arrancaram E eu passado aí Uns 30 minutos Sensivelmente 45 Ou seja Eles são de Santa Maria da Feira Portanto Nunca menos que 3 horas De viagem E eu passado 45 minutos Ligo à minha mãe Minha mãe atende Então está tudo bem Aconteceu alguma coisa Eu disse Não, não Era só para saber Se vocês já tinham chegado E ela diz Mas chegado onde? Eu a casa E ela a casa Então nós chegamos Há sensivelmente 40 minutos É impossível Ou seja Era a minha desculpa Para falar com eles Para no fundo ter companhia Agora fui super bem recebido O meu primeiro Companheiro de quarto O Luizinho Também Era um miúdo Um bocadinho Ao meu estilo Ou seja Também muito reservado Tímido Não falava muito E foi uma grande ajuda Mas foram tempos Muito, muito difíceis Os primeiros meses Ou seja O período Que me gostava menos Era à noite Porque era quando eu estava a dormir Alimentação Comia muito pouco Porque não tinha apetite Não conseguia comer E apareceu-me Como eu Como disseste E bem Como se fosse Um segundo pai O Sr. Aurélio Que já tinha muitos anos Daquilo Muito anos Como se costuma dizer A virar frangos E então Disse-me Olha Vamos fazer assim Não há problema nenhum Tipo Eu acredito Que seja difícil Para ti Mas vamos Vamos combinar Aqui uma coisa Tu ficas aqui Até ao Natal Se no Natal Não conseguires Não aguentares Vais para a casa Dos teus pais Continuas a jogar lá E daqui a um ano Ou dois voltas Porque Tens muita qualidade Não queremos perder Um jogador como tu Mas não te preocupes E ele sabia Que eu ficando Até ao Natal Ou seja O primeiro período É sempre o mais difícil Ele que me ia habituar E foi o que aconteceu Habituei-me E depois fui eu Que não quis já Voltar para A casa dos meus pais Estava Super habituado Lá está Amigos para a vida Que ainda hoje Os tenho Como a Viana O Amado Diogo Rosado Cédric Sim Muitos deles Vieram já Desde esse tempo E o ajudou Graças a Deus A ter Conhecido o Sr. Aurélio Que me ajudou Bastante Nessa primeira fase E os colegas Também Sim umas prazes Fazendo assim Algumas brincadeiras Não os mais Ou seja Eu acho que Isto agora Está tudo a mudar O mundo está a mudar As pessoas agora Chamam-me de bullying Nós naquele tempo Nem sabíamos Que essa palavra Sequer existia Ou seja Os mais velhos Porque era Ou seja Era natural Era Como eu costumo dizer Fazia parte do crescimento Do meu crescimento Ou seja Eles tinham passado Por isso anteriormente E dizem muito pior Porque não existia Academia Eles viviam aqui No antigo Estádio José Alvalade E era tipo Os meus pais Iam ao fim de semana Deixavam ali Umas retraçazinhas Umas bolachas Uns iogurtes E eles À segunda-feira Faziam uma rondazinha Passavam aos quartos Dos miúdos Deixa lá ver O que é que tens Ah não Não tenho nada Não tens Tens Tínhamos um cofrezinho Às vezes Eles obrigavam-nos A abrir o cofre Mas ou seja Eu conto isto Sim Porque fez parte Do meu crescimento Quando eu cheguei À idade deles Isso já não acontecia Perdeu-se um bocadinho Esse crescimento Aconteciam outras coisas Claro Mas Mas fez parte Do meu crescimento E acho que é Perfeitamente normal A ver esse tipo de praxe Uma pasta de dentes No cabelo Também aconteceu Sim aconteceu Às vezes adormecíamos Ou até chegavam Porque nós na academia Tínhamos Um de nós Ou seja Era Era o chefe de dia Exatamente Era o covaier Tínhamos uma folha Do pessoal Que ia para a escola De manhã E tínhamos que ir Com o cartão Acordar Mesmo aos mais velhos Ou seja E aos mais velhos Para nós era Eu entrava sempre Com receio Muitas vezes voavam chinelos Ou seja Porque era o pessoal Que queria dormir Mais um bocadinho E o que acontecia É que às vezes Não nos acordavam Nós acordávamos Não tomávamos pequeno almoço E eles faziam de propósito E depois nós Não íamos fazer queixas Às pessoas que estavam A tomar conta de nós Pronto Esse tipo de praxe Mas que eu acho E quem eram os piorzinhos Os mais velhos Se te lembras Ui Ou seja Os piorzinhos lá Os mais Ou seja O que fazia Assim mais Mais partidas Era um Bruno Fernandes Eu nem sei agora Onde é que ele está Sequer Mas era pequenino Muita forte Um extremo Já era mais velho Júnior Tínhamos o Tínhamos o Que agora é muito amigo Do Cristiano O Fábio Ferreira Que é do Algarve Que também gostava De fazer a sua partida Pronto Esses assim Mais velhos E depois isso foi Acabando por se perder Um bocadinho Porque Depois as pessoas Que iam chegando A esses patamares Já não tinham Tanto interesse Em fazer esse tipo De brincadeiras E depois Ou seja Vamos aqui Se calhar Avançar um bocadinho Na parte da formação Vais evoluindo Na formação Do Sporting E passas por Alguns Alguns empréstimos Pinhal Novence Real E Bolonenses Por esta ordem Ou assim Pinhal Novence Primeiro Ou Real Não Foi Real Bolonenses Pinhal Novence E Pinhal Novence Mas já tinha sido Apresentado Para o Sérgio Sim Ou seja Eu fui apresentado Mas lembro Tivemos um meeting Antes desse jogo E ele disse Olha eu vou apresentar Vai ser apresentado Mas eu acho Que a melhor opção É ser desemprestado Que é para Pronto Para ter sempre de jogo Porque aqui vai estar Muito tapado Vai jogar pouco E acho que para ti Com a idade que tens Acho que Eu aceitei logo Claro eu queria Era na altura Apesar de ter o sonho De jogar pelo Sporting Queria acima de tudo Jogar Porque achei que ainda Teria bastante tempo Para me afirmar Mais tarde E já na altura Eres visto como Ou seja Comparações à parte Não sei se identificas ou não Mas uma espécie De um novo motinho A surgir ali no Sporting Como é que foi voltar Ou seja Ires àqueles clubes Mais Entrasse Não eu acho Lá está Como disse há bocadinho Também fez tudo Parte do meu crescimento Deu-me uma bagagem Muito grande E que me ajudou muito É que eu acho Que as pessoas às vezes E agora mais Com o SU-23 Com as equipas Às vezes Eu não tive Por muito pouco Por muito pouco Exato Mas eu não sei Até que ponto É que não me fez melhor Percebes Sentir Ou seja Vivenciar outras realidades Porque a verdade é que Eu fui para o Real Maçamá Não era um clube profissional Nós treinávamos todos os dias Às seis e meia da tarde Tirando o pessoal Que foi do Sporting Todos os outros Trabalhavam Tinham empregos normais Como disseste E bem O Miguel Chegava a cinco minutos Do treino E quase sempre Era dos melhores jogadores A treinar E isso deu-me uma bagagem Ou seja Fez-me perceber Outras realidades E fez-me perceber Que era o que eu não queria Para mim Ou seja Eu queria Ser profissional Treinar todos os dias de manhã Viver Viver para o futebol E não era aquilo Mas ajudou-me muito Porque eu primeiro Joguei sempre Apanhei um treinador Que gostava muito de mim Que é o Filipe Ramos E que me ajudou Imenso Depois tem um empréstimo Ao Bolenenses Que já não é tão conseguido Apanhei o Rui Gregório Mas depois Vem o José Mota E tinha Tinha outra ideia Outra ideia Para a equipa Em que eu não fazia parte É engraçado Que o futebol Eu digo que o futebol Também é um mundo Muito pequenino E um ano mais tarde Eu encontro Ou seja O Bolenenses sobe Eu encontro Como treinador do Bolenenses A titular no suporte Faço golo ao Bolenenses Em Alvalade Ou seja As coisas mudam Muito rápido E a verdade é que Eu acho que esta expressão E isto é mesmo verdade Porque eu passei por isso E posso afirmá-lo Tu nunca deves Ou seja Nunca deves pisar ninguém Quando estás a subir Porque às vezes Exatamente Exatamente Ou seja Eu acho que o futebol É muito pequeno Pá Lá está Ele tinha uma ideia Para a equipa Em que eu não fazia parte Fez-me muito bem E para o Pinhal Novense Apanhou um treinador Excelente Que é o Paulo Fonseca E saí do Pinhal Ou seja De uma segunda divisão Na altura Segunda B Para a equipa principal Do suporte E portanto Ou seja Eu acho que tudo é possível Quando tu acreditas E quando Te empenhas E pões Todo o teu esforço E sacrifício Naquilo que queres E portanto Eu acho que Todos estes empréstimos Me deram muita bagagem Para aguentar depois O que Aquelas partes menos boas Que o futebol tem Tinha só duas perguntas Antes de passarmos Para a próxima fase Que era Numa Samar O que é que fazia Durante o dia Até às seis e meia E como é que foi lidar com Já os devia conhecer Certamente do Sporting Como é que foi lidar Com o fenómeno Como o Paim O Paim O Paim O que é que você Controu Nesta fase Para o Fábio Exatamente Eu vi Eu apanhei o Fábio O Paim Na melhor fase dele E digo-vos E acho que não vou ser O primeiro Nem a última pessoa A dizer-vos isto Foi o melhor jogador De sempre Que eu vi na formação De sempre Eu nunca vi Nenhum jogador Fazer o que ele fazia Claro que o futebol Está a evoluir E agora já não é Tão fácil Como era Mas Eu assisti O Paim Fintava Seis ou sete jogadores Isolava-se Voltava para trás Para fintar outra vez Os seis ou sete jogadores E para fazer gol depois Ou seja Aquilo era Era tão fácil para ele Que ele tinha que dificultar Um bocadinho Mas eu Quando eu apanho No Real Maçamá Já o apanho Noutra fase Ou seja Ele já tinha passado Por não sei quantos clubes Já não estava Isto O próprio O próprio Fábio Paim Assume Tão focado no futebol Tinha outras prioridades Saia muito à noite Ou seja Tem uma lesão também Exatamente E depois Lá está Às vezes O O Karma Não é Nem sempre É bom O que acontece Ele Houve ali um período Que começa a focar-se Começa a fazer treinos excelentes O Filipe fala com ele E diz-lhe Olha A treinares assim Entrou num jogo Entrou muito bem A treinares assim Domingo Vou-te dar a oportunidade Vais ser titular E ele estava focadíssimo Subimos para treinar Primeiro arranque faz Rotura Rasga-se Um mês parado Pronto Voltou outra vez A mesma coisa Em relação A primeira pergunta O que é que eu fazia Era muito difícil Porquê? Porque era a primeira vez Na minha vida Que eu vivia sozinho Porque eu vivi na academia Sempre E então Eu não tinha muito O que fazer Daí surgiu o vício Da Playstation Porque eu estava Todo dia E sou uma pessoa Muito Eu adoro estar em casa Não sou Ou seja Eu não era Nem sou agora A pessoa De sair de manhã Ir a um centro comercial Depois ir a passear Ao pé do rio Depois ir a ver o mar Eu prefiro estar em casa Prefiro estar descansadinho A jogar a minha Playstation A ver a minha A minha televisão E então Eu passava-me muito mal Porque Ou seja Era um dia Eu acordava super cedo Tomava o pequeno almoço E depois Como os meus colegas Também viviam Sei lá O Rosado Também vivia Com a namorada O Amado Vivia sozinho Mas tinha as coisas dele O Wilson Já tinha a mãe em Lisboa Ou seja Todos os outros Viviam com alguém Portanto Eu não ia estar a chateá-los Nem queria E então Eu passava muito tempo Do meu dia agarrado À Playstation Foi daí Que surgiu Que surgiu o vício E ver televisão Descansar Descansava muito Eu acho que Já fazia ginásio Ou seja O que é que acontecia Nós tínhamos Dois dias por semana Em que os jogadores Do Sporting Treinavam de manhã E à tarde E então Acho que era À terça e à quinta Porque nós jogávamos Sempre ao domingo Nós tínhamos um treino De força No ginásio E depois íamos para o campo Fazer umas saídas E depois à quinta Tínhamos mais um treino Específico Com velocidade E à tarde Fazíamos o treino Normal com a equipa Então portanto Eu fazia Eu fazia esses dois treinos No ginásio Acho engraçado Porque nessa altura Ou seja Não se falava Como se fala agora Da importância Do ginásio Para os jogadores Deste treino Que agora eu acho Que 99% Os jogadores fazem Com PT Fora do clube Treinos de força Treinos de velocidade Para ficarem mais rápidos Mais fortes E que eu acho Que no futebol De hoje em dia Faz toda a diferença Nessa época Acho que nem existia Exatamente Exatamente Não existiam Não existiam A única coisa Que se mantém São os banhos E as massagens A água fria Depois do jogo Tudo o resto A inovação E evoluiu muito Exatamente E aproveitamos Só para dar uma publicidade Ao ginásio do Silvio Que também Era dedicado A gente Exatamente Pronto Também para o Silvio Que é nosso amigo Mas avança Pronto Eu Depois passa Ali E eu A transição Para o Sporting Passa de uma segunda B Depois para a equipa principal E é ponto Para essa transição É também A experiência Que tens Com o Paulo Fonseca E queria que nos explicasse Um bocadinho Do que é que foi Estar com o Paulo Nesse contexto Com o Alfonso E que é nesse contexto Qual foi a importância Para tu também Depois te afirmares Nessa época E depois Como é que foi viver a estreia Tanto pelo Sporting Olha Eu desde muito Ou seja Desde que comecei A trabalhar com ele Não foi logo logo Mas em duas semanas Percebi Que era um treinador Para outros voos Ou seja Que era um treinador Com um nível De exigência E porque já tinha Trabalhado com treinadores Que treinavam o Sporting Portanto sabia Que era um treinador Que certamente Iria voar muito mais alto Do que o Pinhal Novenso E para perceberem Ou seja Ele convenceu-me A sair da segunda liga Para ir para uma segunda B O que não era fácil Ele estava ali Um bocadinho reticente Principalmente Porque eu vivi em Oeiras E tinha aqui todos os dias Para o Pinhal Novo De manhã Trânsito E assim E ele conseguiu convencer-me Ou seja Fez-me ver Que dar um passo atrás Se calhar ia ser Benéfico Para mim E depois as ideias As ideias Ele tínhamos uma equipa Também bastante interessante Com jogadores Que depois desse ano Até deram um salto Para as segundas ligas E primeiras ligas Lembro-me do Semedo Que foi para o Portimonense Depois O Quinas também Foi para a segunda liga Depois Acho que para o Leixões Tínhamos uma equipa interessante Até fomos Acho que Quartos final da taça Que fomos eliminados Pelo Porto No Dragão E ajudou-me No fundo Deu-me uma grande ajuda Porque eu saí dali E consegui integrar De uma segunda vez Consegui integrar O plantel principal Do Sporting Não só como treinador Mas como ser humano Também uma pessoa Muito boa E que se preocupava Também com o bem-estar Dos jogadores que tinha E eu acho que isso Também faz toda a diferença E estreias depois No Sporting Em 11-12 Mas numa equipa Do Domingos Paciência Na altura Treinador Cheia de trutas Por assim dizer No meio-campo O Marquinhos Fernandes O Scars O Elias A fazer uma web O Rinaldo O Rinaldo era mais defensivo Depois o Renato Neto Também da época Ou seja Como é que Começaste à frente Ou como é que Começaste a afirmar Perante essa competência Sabes que eu agora Olho para trás E eu penso Eu era um bocadinho ingênuo Percebes Ou seja Se calhar hoje em dia Se eu chegasse lá E visse Como disseste bem Essas trutas todas Eu assustava-me Dizia O que é que eu vou ficar aqui a fazer Se calhar vou jogar Um jogo em 10 Ou nem isso Ou entro E eu era tão ingênuo Era tão miúdo Que para mim Aquilo era incrível Ou seja Como disseste bem Era a minha cadeira de sonho E eu disse Não, eu tenho a oportunidade De estar no plantel do Sporting Com estes jogadores O que eu vou retirar daqui É imenso Portanto Vamos a isto E foi E desfrutei Porque já tinha feito Uma pré-época Se estes eram trutas Então os outros Com Maniche Pedro Mendes Polga Ou seja Jogadores muito mais Experientes E batidos Portanto Eu acabei por desfrutar E a verdade é que depois A minha oportunidade surge E eu também Ou seja Com a evolução que tenho Porque Queiramos ou não Treinar com esses jogadores Dá-te uma Dá-te experiência Tu aprendes Tu aprendes Porque são os jogadores Que já tiveram Já vivenciaram Coisas Que eu naquela altura Ainda não tinha vivenciado Então Ia retirando um bocadinho De cada um Tentando retirar O melhor Eu também Desde muito cedo Que gosto de futebol Gosto de estudar Gosto E gosto de ver outros desportos Gosto de retirar o melhor Porque Porque acho que Sei lá Acho que o futebol É o desporto de rei Mas tu tens muitos desportos Em que as coisas são feitas diferentes E que os jogadores São de elite São Sei lá O basquetebol Como disseste O NFL Claro que são desportos diferentes E comete treinos É totalmente diferente Mas Há sempre coisas que consegues Sei lá O próprio JJ Os bloqueios Que trouxe do basquete Consegues sempre retirar Alguma coisa Portanto Eu ia sempre Ou seja Gostava muito De treinar com eles Ia sempre retirando O melhor de cada um Até a minha oportunidade De surgir Claro E vou só fazer aqui uma pergunta Porque é um jogador Que eu gosto muito Gostava muito de Matias Fernandes Eu adorava Matias Fernandes Mas o Reinaldo Eu acho que era um Acho que era fortíssimo E a prova é que Em um mês e meio Dois meses Entrou logo num lote De capitães de Sporting Sim Até partir a perna É uma era do Sporting Com menos liderança Não, mas ainda tinhas o Polga Não, ele era É verdade O Fitt era um jogador Eu acho que era um líder Nato Ou seja Tu percebias Que ele tinha Que ele tinha capacidade De liderança Que os jogadores O ouviam Que seguiam aquilo Que ele dizia E depois dentro de campo Era um jogador Que eu acho que todas as equipas E todos os colegas gostam de ter Porque sabias Que ele ia dar Tudo A vida Por ti Que ia correr por ti Agora Era um jogador também Que exigia muito Porque como ele Como ele deixava tudo Era um jogador Que exigia muito Pá, gostei muito De trabalhar com ele Lembro-me perfeitamente Ou seja E eu não estava nada à espera Porque eu gostava Dava-nos bem Eu dava-me bem Com toda a gente Mas não era aquele jogador Como Eu não tinha a relação Com ele Que tinha com o João Com o Pereirinha Com o Carriço Ou seja E lembro-me Quando acaba o jogo Em Bilbao Nós somos iluminados E chega ao balneário E tinha uma mensagem dele Pá Não sei se ainda A tem ou não Mas Pá Encher-me de elogios A dizer Pá Para eu não parar Porque isto era só o começo E o que tinha feito ali Ia ficar para sempre Na memória dele Ver um jogador Com a minha idade A jogar naquele ambiente Exatamente A jogar naquele ambiente E com a maturidade Que demonstrei Pá, parabéns E aquilo encheu-me Percebes Encheu-me de orgulho Vindo de um jogador Que Não era de fácil elogio Ou seja Não era fácil elogiar Estou a dizer-te Que Pronto Dizer assim Coisas mais Portanto é sempre mais significado Exatamente Não peço desculpa Por este Não Foi muito bem jogado Fitorino Fitorino Eu jogava o futebol E eu era o número 44 Porque o 3 já não havia E pedia Pedia lá no clube Para me mudar a e-mail Para o 21 Para o 21 Exato E ainda hoje Jogo É verdade E falando dessa época De 11-12 É uma época agridoce E começa logo pelo facto De que o Domingos E eu também ia por aí Porque o Domingos era um treinador Que tinha feito Uma excelente campanha Com o Braga Vai para o Sporting Um treinador promissor Um treinador com um futebol Muito positivo Portanto A equipa pressionava alto A equipa jogava um futebol Inclusive estão uns jogos Seguidos a ganhar Mas depois sai Como é que a equipa reagiu Numa sequência De 700 O Domingos é algo injustiçado 4 dias depois Para dar passagem À final da taça De Portugal Foi Ou seja Na Madeira Exatamente Nós vamos à À Madeira Nós vamos à Madeira Ganhamos Ganhamos no Nacional A segunda mão Da meia final da taça E passado 3 dias Voltamos a jogar Na Madeira Contra o Marítimo E perdemos E depois chegamos ao Aeroporto Ou seja Contestação No Aeroporto Chegamos a Lisboa E ele Ele foi despedido Nunca é fácil Eu acho que Ou seja Mais ainda nessa fase da época Porque as ideias Já estão assimiladas É um treinador Que está a trabalhar contigo Há meses Não é fácil Para um treinador Que chega Pegar na equipa Com a moral Também em baixo Não é? Porque apesar de termos Nos termos Apurado Para a final da taça No campeonato Não estávamos Numa situação Muito boa E é engraçado Porque tivemos 11 jogos A ganhar E depois Acho que Se não estou em erro Perdemos no Estádio da Luz E a partir daí Pronto Viemos Acabamos Acabamos por Perder Sim Pois foi 2-0 no marito Exatamente E a verdade é que Nunca é fácil Mudar de treinador Mas o treinador O treinador Que entra É um treinador Diferente Percebes E eu acho que Ou seja O que é que acontece Se é outro treinador Qualquer Não sei se tinha resultado Sendo o Sá Pinto Tinha tudo Para o resultado Exatamente Ele pegou Foi super inteligente Que é É uma pessoa Super inteligente Pegou no que havia de bom Que eram As ideias E a verdade é que O Domingos Teve ideias ótimas E a equipa Jogava bem E apenas Deu-nos um bocadinho De motivação Toda a gente Ali ao estilo De como ele era De como ele era Quando jogava Deu-nos um bocadinho De motivação E nós pegámos Naquela motivação E pronto Infelizmente Acabamos por perder A final da taça Mas eu acho que Isso já foi um bocadinho Da ressaca Da eliminação Sim, sim Porque eu acho Que Ou seja Nós acreditávamos E pelo menos Eu sentia isso E era novo Acredito que os mais velhos Também Acreditávamos mesmo Que era possível Ir à final Da Liga Europa Ou seja Tínhamos jogado em casa É verdade Que tínhamos Ganho 2-1 Mas quem viu o jogo Percebe que nós fomos Claramente superiores Ao Bilbao É verdade que também E eu acho Que a meu ver E como eu vejo O futebol fez toda a diferença O Javi Martínez Nós jogamos em Lisboa Sim, sim E lá joga E mudou o jogo Completo do Bilbao A verdade é que Nós mesmo lá Fazemos o mais difícil Ou seja Sofremos golo Nessa altura Os golos fora Ainda contavam E conseguimos empatar Ou seja Reagimos e conseguimos empatar Conseguimos marcar golo O que não era Ou seja Num estádio difícil Eu acho que até O Futebol Que tem uma Que há uma frase Que é o Futebol Que diz que Para ser jogador Tem de chegar em dois estádios Que é o Camp Nou E o Samamesh Eu nunca vivi uma coisa assim Nunca vivi Ou seja Nós fomos aquecer E o estádio não estava Tinha gente Mas não havia imenso barulho Nem E eu lembro-me de estar a aquecer E a pensar nisto Mas porquê que ele diz Que tens que jogar no Samamesh Se é assim Ok O estádio tem gente Mas já havia alvalado muito Quando perfilamos Para começar o jogo Até me estou a arrepiar É incrível Era insurdecedor Tu não ouvias nada O barulho que eles faziam O jogo todo Muito perto do relevado Ou seja Porque é um estádio Até pequeno Mas é Ou seja Os adeptos estão em cima Estão em cima de ti Foi incrível E eu acho que o que nos mata É aquele golo E para mim Vindo uma falta Claro Sobre o Scars Mesmo em cima do intervalo Ou seja Já estava nos descontos Para irmos para o intervalo E depois entramos Para a segunda parte Já um bocadinho desanimados E acabamos por Ser eliminados Mas Acho Mas para qualquer equipa Que perca o treinador Mais nessa fase da época É muito difícil Depois de Claro que tem sempre aquele Se se repararem Quando há chicotadas Há sempre um ou dois jogos Que a equipa reage Porque é um treinador novo Mas depois acabam Sempre por voltar Lá já é uma exceção É isso Exatamente E depois se há um resultado Começa lá para ser negativo Outra vez ainda é pior É quase um efeito E depois era a falta Ou seja Os jogadores tínhamos Alguns Falta de confiança Havia E sentia-se ali Nós Mais até os portugueses Sentíamos que os Que os jogadores Alguns jogadores Estrangeiros Não tinham tanta confiança No treinador E depois criam desconfiança Criam ali um grupinho E as coisas Percebe? Já vais para dentro de campo E quando não tens confiança Nos teus colegas Acho que é É o pior Que pode acontecer Numa equipa E na humanidade anterior É com o Manchester City Não é? Portanto Não Não os quartos É com o Metalista É o Metalista É uma equipa muito interessante É o Metalista E o Metalista Mas é o Metalista Mas é o Metalista Ganharam um zero Com um gol Do Xandão Calcanhar Eu disse Ah pô Teus que és a gozar comigo Vamos a treinar Lá para dentro Para a E3 Era para dizer Como é que é Receber o Xandão No Balbo E ganho com um gol Calcanhar Do Xandão Eu disse Mas isto aí é surreal É aquele irão improvável Sim, sim, sim Exato Mas o Xandão Era muito Ou seja Eu Lá está Somos bem Desuspeito Trabalhei com ele Mas acho Que sabia o jogador Que o Mercier era ele Sempre muito humilde Trabalhador Ou seja Nem sempre Era opção inicial Mas sempre muito Trabalhador Nunca Não criou nunca Nenhum conflito No grupo E portanto Acho que Quando é assim Às vezes Sabes A sorte Sorrita E foi Acho que foi um jogador Que mereceu Mereceu isso ter acontecido Mas acho que lá está O Matias Faz um jogo enorme Em Manchester No Ete Atos E o Rui Pronto Rui acho que nessa época Também foi Fez uma época incrível E ajudou-nos imenso Defende um penalti Também Contra o Metaliste Que era uma equipa Bastante interessante E na altura O Sporting ficava Ou em desvantagem Ou com a eliminatória empatada Eu acho que ficámos Com a eliminatória empatada Sim E uma falta de um insul Entredor Depois chega-se A próxima Época seguinte Que é 12-13 A pior classificação De sempre do Sporting Portanto é uma época Muito Controvada Como é que se viveu Se bem que Curiosamente Tu até Te lesionas Chegas a jogar Na equipa B Exatamente Mas se não me engano Até tinhas estado No lote dos capitães Nesse ano Sim sim Eu era um dos Ou seja No início da época No início dessa época O Sapiente Elege Dois ou três capitães Não estou em erro E diz que Queria um quarto Mas eleito Que tinha que ser eleito Pelo grupo E eu sou eleito Ou seja Pelo grupo E estava no lote dos capitães Depois senti-me ali Uma série de lesões Volto das lesões E vou jogar A equipa B E depois pronto E depois apanho Um treinador também Que para mim Me marcou muito Que é o professor Os Oswaldo E acho que posso dizer Com toda a certeza E as pessoas Que estiveram lá Nesse ano Acho que todas Vão concordar comigo Se não é Acho que se não é Uma pessoa Como Os Oswaldo A pegar na equipa As coisas iam Ser muito piores Como foram Muito E eu acho Que a palavra professor É mesmo É certa Porque ele Ensina Mesmo Os jogadores Movimentos Recessões Ou seja Coisas Básicas Do futebol Mas Naquela época Parecia que Nos tínhamos esquecido Então foi super importante Para mim E eu acabo a época A jogar Com ele A jogar Sempre Regularmente E depois Ele acaba Por sair Também Houve Sabes dizer Se houve alguma razão Para o Sporting Fazer uma época Tão abaixo Do normal O que é que aconteceu Ali sobretudo No cover counter Sim Imagina Exatamente Eu acho que Um clube Como o Sporting É um clube grande Que numa época Sapinto Oceano Verkauten Oswaldo Ou seja 4 ou 5 treinadores Numa época Jogadores Não muito experientes Pois é Uma equipa muito jovem Uma equipa muito jovem Também com muita entrada E saída Exatamente Exatamente Ou seja A verdade é que nós Da época Anterior Não tínhamos Ficado com Uma base Houve muitos jogadores A saírem Jogadores muito importantes Que eram muito importantes Na equipa E no grupo E eu acho que Ou seja É isso Jogadores com pouca experiência As coisas começam A correr mal É uma bola de neve Depois já não consegues Já não consegues Sair dali É muito difícil Até chegar Lá está até chegar Oswaldo E com o Mister Verkauten Ou seja Que era um treinador Que vinha com alguma reputação Até do trabalho Que tinha feito No estrangeiro Ou seja Foi incapacidade do treinador Ou só não era Qualquer treinador ali Teria aquela dificuldade Não Eu acho que qualquer treinador Ia ter dificuldade Agora eu acho que A minha opinião é que A mensagem dele Não foi Não entrou muito bem No grupo Então A partir daí Acho que é difícil Depois quando vais para dentro de campo E não sabes muito bem O que é que O que é que tens que fazer Acaba por ser difícil Tanto que ele Nem sei Não sei ao certo Quanto tempo é que ele Sete jogos É que ele Pois Percebes Um treinador que vinha Com uma reputação enorme Acaba por ficar sete jogos Num Sporting E depois Tínhamos também Quando vemos os plantéis Do Benfica e do Porto Nessas épocas Eu acho que era Que era muito difícil Combater contra isso Infelizmente Especialmente para mim Como sabem O clube do meu coração Custou-me imenso Essa época Mas Sei lá É o que é Ou seja Eu acho que No fundo Tentámos Fazer o nosso melhor E pronto E acabou por Sinceramente Acho que podia ter sido Muito pior De qual que foi Eu que estive lá E estive por dentro Acho que podia ter sido Muito, muito pior Tu sentias muita diferença Entre os jogadores Da formação E os jogadores Que eram de fora A forma como sentiam Um momento E portanto Tudo é Acredito Nesse ano sim Nesse ano sentia 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 Ou seja Não estou a julgar E é perfeitamente normal Porque eu estive fora E estive em E joguei em equipas estrangeiras E era exatamente igual Ou seja Era impossível Eu sentir o mesmo Do que sentiam os jogadores Que tinham sido formados E criados Nessas equipas Acho perfeitamente normal Depois Acho Uma coisa que faz Muita diferença Independentemente De nós nos tentarmos Afastar um bocadinho disso Em imprensa Ou seja Eu sou português Eu leio Eu sei o que é que estou a ler Sei o que é que dizem sobre mim O que é que Eu consigo ouvir Se consigo perceber E eles não Conhecem também quem está a dizê-lo Exatamente Eles podem estar a ouvir Podem estar a ler Que não percebem Ou seja Pode estar lá o nome deles Mas eles não sabem Alguém lhes vai dizer Ou pode dizer Exatamente Estão a nem dizer E eles não têm conhecimento Do que é que se está a passar À volta deles E isso também faz com que Pronto Com que se desleixem Um bocadinho mais Mas lá está Como disse Acho que é perfeitamente Acho que é perfeitamente normal Sim E acho que Esta é uma Ou seja Esta ponta de entrevista Também é bom Para depois Há uma mudança De diretiva Sentes também A estrutura do Sporting Era muito Mais fraca Que a dos Se bem que não tiveste Nos outros Mas sentia-se Que havia Alguma destruturação Diretiva no Sporting O que é que vocês sentiam Enquanto jogadores Enquanto pontel Enquanto sportinguista também Imagina A minha opinião pessoal Não sei qual é A dos outros jogadores Mas Ou seja Isso era um assunto Ou era um tema Que eu não Percebes Nem estou muito por dentro Claramente E acho que isso é Está à vista de todos O Porto e o Benfica Sempre foram equipas Com direções muito fortes O presidente do Porto Está lá Há não sei quantos anos O presidente do Benfica Também teve Na altura Também teve Não sei quantos anos Ou seja Se seguidos E se Queiramos ou não Dar estabilidade Dar estabilidade ao clube E portanto Acho que Não estou muito por dentro Mas acredito que isso seja Claramente uma vantagem Para esses clubes Até porque na altura Há aquela história Da venda do Wolfsing Portanto Que para Dizia-se Não sei se Se quiser responder Que era Na altura Porque poderia ser Por causa dos salários Estariam em risco De ser pagos Na altura Que o venda do Wolfsing Ela é vendida Assim um bocadinho À pressa para o Norwich Ele que era um jogador Fundamental da equipe Não era? Portanto Eu lembro feitamente Que era aquela dupla Capela e Wolfsing Que me parecia Com o cruzamento E ia sempre Ter à cabeça Do Wolfsing Que apesar de fazer Sempre a mesma finta Ninguém tirava a bola É verdade E todos dizíamos isso Acreditas? Todos dizíamos Ele baixa a cabeça Faz sempre a mesma finta Mesmo alguns adversários Com quem tínhamos Contacto Diziam Ele faz sempre Sempre Mas não dá E acerta sempre o cruzamento Ou seja Parece que não olhou Para a área E quando tirava o cruzamento Acertava sempre o cruzamento Era incrível Pronto Dizer aqui que No entanto Apesar desta época Portanto coletivamente Não tão boa Acabas por ir à seleção Nesse ano Mr. Paul Bente Com quem já Tinhas treinado Inclusive Quando ainda Era júnior Como é que foi Essa chamada A seleção Estavas à espera Ele falou contigo Como é que foi O processo Ou seja Falava-se Na imprensa Mas o que sai na imprensa Tu nunca sabes O que é que pode ser Verdade ou não Na altura Eu era agenciado Pela Eu vivia ali Na expo Estava a fazer Um passeio A pé E lembro-me Dele me ligar E final de tarde E dizer Olha Miúdo Prepara-te Que vais ser Chamado para a seleção E aquilo Nem me entrava Eu disse Seleção Mas já não posso ir Ao sub-21 Como assim Vou ser chamado A seleção E eu Para a seleção Sim, sim O Paulo Vai dizer agora Vai dizer agora Os convocados E tu Tens de estar preparado Porque vais ser chamado Pai Aquilo caiu-me Que nem uma bomba Percebes Tipo Aquilo para mim Foi Lá está Eu acho que todos nós Não é Que jogamos futebol Sonhámos um dia Não é Eu tinha o sonho De representar o Sporting E mais ainda De representar o meu país Sim É o expoente Exatamente Acho que é o expoente máximo Pai Então aquilo Não é Foi Foi uma Uma felicidade enorme Depois contar aos meus pais Aos meus amigos Não é Toda a gente Super Super orgulhosa Porque eu acho que Pronto é isso E quando vens De uma terra Muito pequena Em que toda a gente Se conhece E pá Acho que foi um motivo De orgulho mesmo Para Argoncilio também E para mim Pronto foi Lá está o expoente máximo De Lançar um suguete Em Argoncilio Eu acredito que sim Eu acredito que sim Não pelo meu pai Porque o meu pai é muito Low profile E não quer cá Ou seja O meu pai É aquele que era capaz De me dizer Sim, vais à seleção Mas pá Tens de continuar a trabalhar Pá Isto nas coisas não são assim Tens de continuar a trabalhar Ou seja Sempre foi uma pessoa Que me E eu agradeço Agradeço a Deus por isso Sempre foi o meu maior crítico E daí eu também Ter Ter conseguido Fazer a carreira que fiz Porque Porque o meu pai Esteve sempre muito presente Mas também era aquele Que Quando sentia que eu precisava Me dava uma palavra De apoio E acho que Tenho Tenho Os meus ídolos E tive os meus ídolos No futebol Mas o meu pai Vai ser sempre Aquela pessoa Para quem eu Para quem eu Olhei como exemplo Falou aí num ponto Do Isso é muito bonito O que disse E em segundo Falou aí num ponto Interessante Que é O Jorge Menos Tinha alguma influência Na seleção Ah não faço ideia Não Imagina Eu sei que pode ser Coincidência ou não Eu vejo o que se diz Agora Nessa altura Sei lá Não faço ideia Quantos jogadores É que o Jorge Tinha na seleção ou não Não fazia ideia Se tinha alguma influência Ou não Na seleção Eu vejo o que se diz agora E coincidência ou não A maior parte dos jogadores E é normal Que são os melhores jogadores São dos Jorge Exatamente Pode ser por aí Eu não acho que Acho eu Acho que um selecionador Escolhe Não é Acho eu Há sempre Nunca vai agradar a todos Há sempre E nós Os tais treinadores de bancada Vamos estar sempre em casa Mas levou aquele Porquê que não levou este E se levasse esse Se calhar havia outra pessoa Que ia estar Ou seja Ele nunca vai conseguir agradar a todos Para mais agradar a qualidade Sendo o mais insensível Eu não sei se ele tem Influência ou não Sei que Sei Posso-vos garantir Que no futebol Nos bastidores Acontecem muitas coisas E eu já Já presenciei Muitas delas E podes partilhar o que quiseres Conosco E vou partilhar Quando Quando falarmos Nesses Ou seja Quando surgir aqui Alguns temas E eu tiver alguma Alguma história Vou partilhá-las Porque sei lá São coisas que Acontecem Que eu acho Que também ficam E é isto que fica Não é Do futebol Agora O mais honesto possível Não sei se ele tem Algum tipo de influência Ou não Na seleção E na seleção Nós sempre temos o prazer Ter aqui Um ex internacional Um atual internacional Um atual internacional Ainda está relativo Gostávamos de saber Como é que Como é que foi a experiência Naturalmente foram dois jogos Não é substituir Rubén Amorim E outro João Moutinho Também não deixa de ser Interessante Como é que foram esses tempos E como é que é Estar ao lado Cristiano Ronaldo Também é sempre interessante Para mim O melhor O melhor O melhor de sempre O melhor do mundo Tive a oportunidade De treinar com ele E isso só me veio Trazer ainda mais Certezas Daquilo que digo Porque seja a treinar Seja na mesa A alimentar-se Seja a descansar 100% sempre dele Alimenta-se bem Treina melhor do que ninguém Ou seja É um jogador Com um estatuto enorme Provavelmente Não teria que se cansar Muito nos treinos Mas era um jogador Que dava sempre tudo Eu chegava às vezes A pensar Ia para o quarto Pensar Será que Porque a bola Caía sempre onde ele estava Sempre Ou seja Mesmo bolas paradas Que passavam por ele E ele dava à volta Um cabeceamento Ao segundo posto E onde é que a bola ia ter No Cristiano Para ele fazer golo Portanto para mim Foi uma experiência Uma experiência incrível Ou seja Tenho uma história Que posso partilhar No dia em que Chegámos ao hotel Era a minha primeira Minha primeira vez Na seleção Sou um bocadinho tímido Envergonhado Para mais Quando estou a lidar Com este tipo de jogadores Não é que para mim Era de os ver na televisão E na Playstation E vamos para o treino E há um grupo E eu fazia parte desse grupo Que era o grupo da recuperação Porque tínhamos jogado No dia anterior Então fazemos recuperação E depois estão Ou seja Lá está mais uma diferença De qual que eu estava habituado Não esperávamos Pelos jogadores que estavam a treinar Havia carrinhas Para os jogadores da recuperação E logo para o hotel Tomarem o seu ducho E estarem prontos Para o jantar Entram todos Nas carrinhas Eu sou o último a entrar E sento-me ao lado de quem? Do Cristiano Sente-me a olhar para a frente Nem quis olhar para ele E ele toca-me na perna E diz-me Então, então, miúdo Estás bem? No seguida disse Estou, estou E ele, olha Vais agora para o quartinho Prepara só um discurso Que vais ter que discursar Logo a sair ao jantar Pá, eu começo Todo a soar Começo a ficar branco A dizer Pá, não acredito O que é que eu vou dizer? Ou seja Na minha cabeça Eu pensava O que é que eu Eu ponho-me em frente A estes jogadores Como o Cristiano Pepe, Coentrão Nani Motinho João Pereira Ruben Amorim Os jogadores Que já ganharam Tudo ou quase tudo Já vivenciaram isto Centenas de vezes O que é que eu digo? Vou dizer o quê? Estou aqui para vos ajudar Ou para Pá, então fui para o quarto E aquelas duas horas Estive no quarto Tipo Eu parecia uma barata tonta E fiz o quarto todo E pensava Pá, escreva alguma coisa Uma piada O que é que E nisto Chego Ou seja O Cristiano Percebe que Pá, que eu estou Super nervoso Não é? E vem ao pé de mim E diz assim Olha Não precisa estar nervoso Agora Se achas Sei lá Que tens que ficar nervoso Por falar para nós Agora imagina eu Tive que falar para Rui Costa Figo Fernando Couto Rui Jorge Imagina o que é que eu passei Eu disse Pois, está bem Pá Tipo A comida nem me entrava Percebes Tipo Eu estava ali a jantar Nem conseguia Então tipo O Cristiano Bate no copo Miúdo Bora, bora Anda aqui para a frente Que é para toda a gente ver E eu tipo Chego lá à frente E viro-me para as mesas E o que é que era E o que é que me deixou Ainda mais nervoso Era que a mesa do staff Era maior Que a mesa dos jogadores Ou seja Não era só treinadores E enfermeiros Era treinadores O pessoal da Nike O presidente da federação Médicos Só que Como eu era novo E pronto E a maior parte deles Não tinha muito interesse Em que eu fosse para ali discursar Ele bateu no copo E eles continuaram todos A falar uns com os outros E eu ali tipo A olhar para eles E eles sempre Pá E eu então Ou seja Sai-me com isto E quebrei o gelo Que foi Ah pessoal Desculpem lá Estarem a interromper Mas eu não vos vou roubar muito tempo Pá Eles começam-se todos a rir Pá E eu peguei naquilo Disse não Só para dizer Pá Agradecer A forma como fui recebido E tal Pronto Fiz aquele discurso O clichêzinho Pá E acabou por Acabou por correr bem Mas lá está Foi uma pessoa Que sempre Ou seja Ou aconselhava Ou era sempre Sempre que eu o abordava Porque não é Para mim ele era um ídolo Sempre Respondia-me sempre super bem Nada Com as manias De Era o cristiano Eu era só um miúdo Que estava A aparecer E depois ficou Ou seja Ele sempre que Que me via Dizia Epá Tu com o teu discurso Podias ser doutor Anda discurso Não sei o quê Pronto E aquilo cobrou um bocadinho O gelo E a partir dali Foi Pronto Foi uma experiência Espetacular Efetivamente Até um bom líder Cristiano Sem dúvida Sim 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 Muitas vezes Foi questionado Infelizmente Ou seja Mesmo que não fosse Aquela pessoa Que é o líder Por natureza É o líder por exemplo Por exemplo Sim É aquele tipo de líder Tu treina Treina sempre bem Alimenta-se bem Descansa bem Tem sempre uma palavra Ou seja Para te ajudar Quer ganhar Mas quer que a equipa Ganhe também Portanto acho que sim Como exemplo Também é um grande líder Muito bem Passamos depois Para a tua melhor época Portanto Que é 13-14 Portanto Curiosamente Portanto E curiosamente É uma época Que tem um contexto Muito semelhante Àquela com que o Sporting Ganhou o título Agora em 2021 Ou seja Um treinador Jovem Um treinador Que tem que apostar Com a formação Portanto Muita formação Nessa equipa Sem Europa Também nesse ano Portanto Como é que foi Essa época 13-14 Achas que o facto De não ter Europa Ajuda E ajudou Portanto Apesar de ficar Em segundo lugar Fazer um excelente Campeonato Portanto Com uma equipa Muito jovem Faz um trio ali Com o Ilem E com o Adrian Que fica na retina E portanto Como é que foi Essa época E como é que foi Viver esse Não Eu acho que Ajudou bastante Porque nós Não tínhamos Sinceramente Não tínhamos Plantel Para jogar Para jogar De 3 em 3 dias Ou de 4 em 4 dias Acho eu E não jogando Liga Europa Ou Liga dos Campeões Tínhamos essa vantagem De ter uma semana Completa Para preparar Para preparar Os jogos E depois Acho que Acho que o segredo Foi esse Muita malta da formação A querer agarrar A oportunidade A querer mostrar-se E a querer Assumir O papel principal Na equipa E um treinador Que percebeu Exatamente isso E que nos deu Ou seja Basicamente Nos dava motivação Só para Para irmos Para dentro de campo E fazermos aquilo Que gostávamos de fazer Também com boas ideias Mas um treinador jovem Que entendia perfeitamente Aquilo que a equipa precisava E como disseste bem Foi um segundo lugar Mas ou seja Para o plantel Que tínhamos E para o investimento Que foi feito Acho que foi Uma época Claramente conseguida Pelo Sporting E como é que é Essa entrada De Bruno Carvalho No Sporting De forma a lidar Com o plantel Com os jogadores No campo Ou no banco Ou seja Ele Eu acho que Quando ele entra Não era Aquele Bruno Carvalho Que se mostrou Depois já no fim Low profile Perto da equipa Sempre Muitas vezes no banco Mas Mas nunca Uma pessoa De De falar muito Observava sim Mas não era Uma pessoa De comentar De comentar Alguma coisa Deixava mais Para os treinadores E pronto E fez A meu ver Pelo menos Nesse ano Um excelente trabalho O Sporting É verdade Acho que é Conhecimento público Que não estava Numa situação financeira Muito estável E ele chegou E em pouco tempo Conseguiu Conseguiu garantir isso Pronto E depois É verdade Que as coisas Que aconteceram Não foram muito boas Mas eu acho Na época Em que ele entra Acho que Muito Muito bem Eu ia perguntar aqui Por uma história De uma personagem Especifica Desse pontel Que é o Chico Ele era Eu não tenho Nenhuma história dele Mas ele era Uma pessoa Muito estranha Muito estranha mesmo Eu nem sei Porque nós não tínhamos Muita interação Com ele Ou seja Volta e meia Era aquele tipo Que estava Muito bem disposto E apetecia-lhe Como Tipo Estavas 3, 4 dias Não o ouvias Até pensavas Este cara já se foi embora Ainda está aqui Ah não Está ali ainda Tipo Nem davas por ele Nem no treino Depois não Uma dorzinha aqui Uma dorzinha ali Não treinava Não Uma personagem Muito estranha A verdade é que Tinha qualidade Era um jogador Escredino Quando ele queria Via-se que tinha Que tinha qualidade Mas A cabeça não ajudava Exatamente Não ajudava E ele nunca É isso Eu não te consigo contar Nada dele Porque pronto Era um bocadinho Não contando Já contaste Exatamente É isso Já diz muito Já diz muito sobre ele Já diz muito sobre ele E depois tens a estreia Na Champions Portanto Não é na seguinte Com o Marco Silva Só um parêntese Desculpa Porque o André Conheceu-nos Graças a um jogo Dessa Ah sim Do 4-3 Na luz Por causa do Silva Ter contado Exatamente Esse jogo foi especial Foi Primeiro foi um jogo Incrível Eu acho É verdade Que perdemos Mas Ou seja Ali hoje Não sei 30-35 minutos Já estávamos A perder 3-1 Acho Acho que foi 1-0 1-1 Um gol de Capela Um igual Exatamente E depois 2-1 3-1 Logo seguido Sim É o ático do Cardoso Do Cardoso Exatamente Pai A verdade é que Ao contrário Do que tinha acontecido Noutros anos Eu senti que Fomos para o intervalo Mas que não íamos Desmoralizados Que acreditávamos E é verdade Que era um estádio Estádio da luz Estádio cheio Nunca é fácil Uma equipa Com uma qualidade Incrível Treinada por um treinador Que conhecia Melhor do que ninguém Este tipo De jogos E então Foi um jogo especial Por isso Porque eu acho Que conseguimos Ou seja Vir à segunda parte E conseguir Empatar o jogo E acreditámos E acredito Até que Que esse jogo Foi um bocadinho Injusto Porque acho que Merecíamos um bocadinho Mais nem que fosse Perder nos penaltis Pronto Depois acontece Aquela infelicidade Ou seja Infelicidade Que não foi infelicidade Não é Pode acontecer Toda a gente Especialmente ao Rui Porque foi uma pessoa Que nos salvou tantas vezes Mas eu acho Que o Luizão Nem viu a bola Estava de costas A bola Na cabeça Exatamente E são coisas caricatas Que acontecem Mas foi um jogo Foi um jogo incrível E é um dos jogos Que guardo Que guardo na minha memória Joguei alguns derbys E esse foi um deles Seguimos para a época seguinte Agora sim Com o Marco Silva Estreio na Champions Como é que foi E sobretudo É um grupo com o Chelsea Jogar em Stanford Bridge Como é que é Essa experiência De Champions Primeiro ouvires Aquela linha Eu acho que também Eu acho que Todos os jogadores Que são profissionais Eu acho que Sonham com isso Profilares E ouvires Aquela linha É uma sensação Inexplicável E pronto E depois Lá está Lutámos por isso A época Anterior toda Conseguimos esse Objetivo Portanto No fundo Foi a cereja No topo do bolo E depois Conseguimos Conseguimos jogar Em estádios Também míticos Contra equipas Excelentes Portanto Acho que é Uma experiência Única Há aquele jogo Em Gelsang Que o Chal Que tem ali Alguma polémica À mistura Não é Portanto Poderiam quase ter Nem vou entrar Por essa parte Mas quase a possibilidade De terem passado Aos oitavos de final Sim 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 Houve Foi um jogo Sim Foi um jogo Muito polémico Não sei O que é que Não sei Não sei se foi verdade Ou não O que comentaram A verdade é que Houve coincidências a mais Lembro-me também De ter acabado O jogo Eu estou-me a rir Porque Ou seja O Cédric Vinha full Vinha fora dele E eu a tentar acalmar Ele Calma Vai ser expulso Ou seja Ele vinha tão cego Que não percebeu E então Entra no túnel E vira-se Para uma pessoa Que tinha Aquele cracházinho Da UF E começa Em inglês Acha isto normal Acha isto normal Foi uma vergonha Foi uma vergonha E eu olho para ele E digo Cédric Este gajo É o gajo do doping Não tem nada a ver Com o jogo Ou seja Ele vinha tão cego E o homem ficou Olhar para ele Tipo O que é que é que eu faço Eu sou só um gajo do doping Eu não posso mudar nada O meu dinheiro tão cego Começou a discutir Com o Com o Com o homem Que estava lá Para fazer os controles Anti-doping Mas esse jogo Tiremos ali Uma hipotecinha De seguir em frente E eu não sou De criar boatos Mas eu acho Que houve coincidências A mais Nesse jogo E até numa era Pré-Var Portanto quase Muito perto do VAR E acho que provou Esse jogo Provou um bocado A inutilidade Dos árbitros de baliza Que foi assim Houve ali um Para mim Completamente Eu sinceramente Não sei Eu sei Pronto Que foi Tentaram Foi uma experiência Mas completamente falhada Porque eu acho Que não faziam Absolutamente diferença Nenhuma Eu nunca Concordei com isso E lá está Mais do que uma vez Foi provado Que eles não estavam Ali a fazer Absolutamente nada Sim Acaba por não ter Influência nenhuma Nas decisões Onde poderiam ter Algum tipo de influência Não atingiu O Eduardo Como esteve aí Também sentado Ligo uma vez Um artigo dele Que ele também Foi arbitralizado Aliás Nas finais Europeias Ele disse Que era um trabalho Preventivo E muitas vezes Invisível De comunicação Com os jogadores Ele apelava A esse ponto Que efetivamente Não está na decisão final Mas pode ajudar Na prevenção De confusão Sim Mas alguma vez Sentiste isso? Eu sinceramente Eu nunca Ou seja Para mim era um Uma pessoa estranha Ao jogo Entendes? Eu nunca Eu nunca Durante o jogo Pensava Não está ali um árbitro Eu não vou agarrar Este gajo dentro da área Eu não vou Para mim Ou seja Ele estar ali E não estar Era exatamente Igual Porque eu Eu tinha sempre Ou seja Eu faria sempre O mesmo comportamento Como se ele Como se ele não Não ali Estivesse E para não Saímos da época Do Marco Silva Da época 14-15 E não querendo Entrar pela lógica Da polémica Mas como é Que o grupo Viveu A situação Em que o Marco Silva Ali a meia da época Foi na altura De Natal de Janeiro Tem uma espécie De uma desavença Que nunca ninguém Soube bem Porque com o presidente Era para sair Depois não sai Fato treino Ficou E se causa do fato treino Usava fato Usava fato treino E ficou apalavrado E saiu no final da época E saiu Mas ainda com uma taça De Portugal ganha Com o terceiro lugar Com uma qualidade De jogo positiva Como é que o grupo Viveu essa Eu acho que o Marco Sempre teve Eu acho que o Marco Sempre teve o grupo Do lado dele Pela pessoa Não só pelo treinador Que era Um treinador Com uma qualidade enorme Mas pela pessoa Que demonstrou ser Ou seja Defendeu sempre os jogadores Sempre Teve sempre do nosso lado E eu acho que Isso também fez Com que os jogadores Estivessem Do lado dele Ou seja É verdade que Surgiram essas notícias E eu acho Que o grupo Sempre foi muito Parentório E ele sabia disso Sabia que estávamos Do lado dele Porque na nossa opinião Ou seja Não tinha acontecido Nada de Extraordinário Não havia Não havia problema nenhum Entre o grupo Ou com o grupo Portanto Acho que Foi só Lá está Foi só mais Uma polémica E o Sporting É um clube Muito Muito aberto Exatamente Muito dado a isto Infelizmente Acho que agora Agora não Agora está muito Melhor Mas Mas sim O Marco Era um treinador excelente Como disseste bem Ganhamos uma Ganhamos uma taça E vamos falar Dessa tarde Ainda hoje Quando Quando vejo o jogo Contra o Braga Conceição Exatamente Porque imagina Eu estive lá Contra a Académica E perdi E estava lá outra vez E estava a perder 2-0 E eu Conto isto a toda a gente E eu só dizia Eu não quero cá Eu não venho mais Hoje a amor Não venho Para quê? A segunda vez Venho aqui Vou perder outra vez Prefiro ver de casa Vejo outros a jogar Prefiro perder na meia-final Nos quartos-final Vir à segunda-final E perder Mas depois houve ali 2 ou 3 jogadores Que se transcenderam E que ainda hoje Eu recordo Um deles Slimani Nós com menos um jogador Sim, sim E ele Aos, sei lá 90 minutos Prolongamento A correr por 2 e por 3 Adrian Rui Como Pronto E essa história é pública Quando acaba o Quando acaba o prolongamento Ele chega ao grupo E diz Vocês só têm que marcar Eu pelo menos 2 vou defender Não se preocupem Portanto Limitem-se a marcar A meter a bola na baliza Que eu 2 vou sempre defender Defendo 2 ou 3 Acho Ele tira logo a primeira Dá lá uma confiança E com câmeras Ele defendia E foi o primeiro guarda-redes Com câmeras E a verdade é que Acho que o momento do jogo O Montero faz o segundo golo O golo do empate E acha que está fora de jogo E nós começamos todos a correr Porque foi uma loucura Ninguém Ou seja Mesmo adeptos já tinham saído A querer entrar E ele faz isto Tipo E eu Acho que o meu coração parou Pensei Não, não acredito Não acredito Nós fizemos golo A acabar o prolongamento E ele vai marcar fora de jogo Não, não Não pode ser Porque ele não festejou Fez só isto Calma, calma Quando eu percebo Que é golo E eu acho Que depois daí Eu acho Que todos nós Todos nós Sportingistas Acreditávamos Que não Não havia forma De perder Exatamente Não havia forma De perder Aquela taça E depois pronto Acabamos Acabamos por ganhar Andei nas cavalitas Do Bruno Carvalho Ainda E foi Pá Foi uma tarde Era uma fantástica Eu acho que tem Acho que tem E foi uma Foi uma tarde Inesquecível Não é? Porque É o meu Primeiro título Pelo clube Do meu coração Portanto Vai ficar para sempre Na minha memória E para o Cédric Ou para o Adrien Que tinham estado Do lado da académica No ano Não O Cédric Tinha E depois Nós somos Muito amigos E eu disse-lhe Como já tinhas Ganho uma Querias ver Se perdíamos esta Não era? Ou seja Ela é expulso Logo muito cedo Sim Aos 15 minutos Fazes penalti E leva vermelho direto Mas para eles Sim Deve ter sido também Eu acredito Que tivesse sido especial Jogar pelo clube Do coração deles Também A final da taça Porque nos tinham ganho No ano anterior A final da taça Depois dá-se uma Um dos últimos Furacões No futebol português Que é a mudança De Jorge Jesus Da Luz Para Alvalade Uma personagem No futebol português Incontornável Talvez o treinador Mais marcante Se calhar Por ter estado Para aí De 9 Hora 6 E 2 8 E 3 11 épocas A treinar Os grandes Desde 2009 2010 Portanto A partida Será o treinador Mais marcante Dos últimos anos Do futebol português Como é que foi Essa chegada É uma revolução Autêntica Sim Eu acho que Quando se falou Ninguém acreditava Primeiro Todos achávamos Que era muito difícil Primeiro sabíamos Ou seja Porque Tínhamos Não é Contacto E às vezes Cruzámos até Na própria seleção Com os jogadores Do Benfica E sabíamos Da qualidade Do Jorge Jesus Sabíamos Do detalhe Que Que o fazia ser De diferenciar E achávamos Muito difícil Ou seja Um treinador Que tinha estado Tantos anos Num rival E que já tinha Ganho tanto Vir para o Sporting A verdade é que É que a verdade É que isso aconteceu E ele E ele Acho que mudou O Sporting Para muito melhor Ou seja Primeira Pelo menos A primeira época E a época Que eu posso falar Que era a época Que eu lá tive Não somos campeões Por Por dois pontos E por Não sei se foi bem Aquele golo Do Brian Mas por Sei lá Detalhes Coisas Sim por menorzinhos Que faltavam Mas acho Que o Sporting Nessa época Foi de longe A melhor equipa No campeonato Apesar de não Termos ganho Agora É E digo isto Sem dúvida Nenhuma Pelo menos Dos treinadores Com que eu trabalhei Todos me ajudaram E me marcaram Bastante Mas a nível Do jogo Do sistema tático Do detalhe Da bola parada Acho que Foi sem dúvida O treinador Mais Mais diferenciado Com que Trabalhei E pegando no sistema Portanto Há aqui Também a vinda Do Jesus Traz aquele 4-4-2 Lozango Em que Portanto Ou seja O André Estava muito bem Integrado como interior Num 4-3-3 Vem um 4-4-2 Ou seja O segundo avançado É muito avançado E depois Temos um 8 Em que Se calhar Tem que ter mais trabalho Um trabalho mais defensivo Mais construção A partir de trás Não foi fácil Para ti Mas a minha pergunta É Como é que foi esse ano Se tentaste Adaptar um bocadinho A tua forma de jogar Ou portanto Como é que foi esse ano Apenhar os dois Eu estava sempre Ou seja Eu acho que Eu não acrescentava Nenhuma Uma viruló Que disseste É um sistema Tático E na forma Que ele jogava Que não era fácil De facto Ou seja Eu acho que Entendi isso Muito bem Não era fácil Ele encaixar-me Em alguma Numa dessas posições Ou seja O Adrian e o William Jogavam por dentro Mas é como dizes Tem que ser dois médios Muito fortes Um deles box to box Que era o Adrian O outro Um médio mais fixo E mais forte fisicamente Que era o William Por fora Apesar De ter algumas características Parecidas Mas somos muito diferentes Que é o João Mar E como vêem agora Ele no Benfica Está a fazer Está a jogar por fora E joga muito bem Porque é Inteligentíssimo Nas movimentações É um jogador Que fica muito bem Com a posse Não é fácil Tirar-lhe a bola Dá-me tico livre Depois do outro lado O Brian Que era Indiscutível Para o Jorge Jesus E depois aqui É o que disseste Era muito difícil Às vezes Podendo jogar atrás Jogando com um ponto de lança Como o Salimani Eu podia jogar ali Atrás dele Mas eram movimentos Exatamente Como fez o Podense Por exemplo Na terceira época Exatamente Mas eram movimentos Em que eu não estava Habituado E ele trouxe A verdade é que ele trouxe Um jogador Que era o Theo Para jogar nessa posição Foi um investimento Muito grande Por parte do Sporting Mas eu sempre me senti Ou seja Eu nunca senti Nesse ano Que era só mais um E que não contava para nada Ou seja Mesmo não jogando muito Ele sempre me deu Feedback Sempre falou comigo Aliás Há um treino Em que estamos a fazer Umas movimentações Táticas E eu faço um movimento Qualquer Já não sei qual é E ele apita Para parar o treino E eu pensei Aí é bem Bronca Já fiz alguma coisa Que não devia Porque ele Quando tinha que dar Que dar duras Dava e Fosse a quem fosse E ele para o treino Olha-me Tipo De cima a baixo E eu Aí é bem E eu ainda por cima Sou aquele jogador Que não gosta muito Deste tipo de coisas Se me queres dizer alguma coisa Chama-me E diz Sim, sim E ele olha E diz assim Que aganda movimento Oh menino Que aganda movimento Tu és mesmo inteligente E depois para O sol fica todo a olhar E ele Se tivesses mais um palminho E fizesses uns golinhos Tipo Epá E eu Começo Exatamente Começo Começo-me a rir E digo Epá pronto Sim Epá é verdade É verdade É que nunca fui um jogador Que tivesse muito golo Não é? Que tivesse aquela chegada Com o Leonardo Jardim Eu ainda fiz alguns Mas Não era um jogador Que Epá E depois pronto Mais um palminho Já era impossível Eu não podia Jogar de salto alto Pronto E ele tinha estas saídas Que Ou seja Dava-me uma moralzinha Mas depois a seguir Mas foi um treinador Lá está A nível Tático E do detalhe E eu agora A verdade é que E como vos disse Eu gosto muito De ver futebol Gosto de estudar Gosto de comentar Gosto de Falar sobre isso Vejo o jogo De maneira muito diferente Desde Exatamente Desde Desse Desse tempo Em que trabalhei com ele Porque Percebi-me de nuances Táticas E técnicas Que nunca Pronto Que nunca me tinha Percebido Antes Portanto E lá está O Júlio tem esta Fala-se muito Nesta dualidade Um bocadinho Daquilo que é Parte técnico-tática E que é parte De comunicação Em relação ao jogador Achas que ele Ou seja Exagera um bocadinho Nas duras Ou também faz parte Eu acho que faz parte Eu acho que Se hoje Eu chegasse a uma equipa Ou fosse ver um treino De uma equipa Em que o Jorge Jesus Era treinador E ele não tivesse Ele não fizesse isso Eu acho que perdia Exatamente Não era ele Ou seja Eu acho que aquilo É natural Ele não faz Para mostrar Ou Para fazer um bocado De show off Não é nada Disso É natural É natural dele É assim que Que ele lida Com Pronto Com as equipas E com os jogadores A verdade é que Todos os jogadores Trabalharam com ele É quase Geral Que dizem Que falam muito bem dele Apesar desta parte No diálogo Não ser a melhor Mas também vos posso dizer Que Fora dali É um homem Com um grande coração É um grande homem mesmo Eu vi A ter gestos E a fazer coisas Que Que vejo pouca gente Que vejo pouca gente Pouca gente A fazer É um homem Do bem E E ainda hoje Porque já Já falamos Depois Já falei com ele E já falámos Depois de eu ter saído Do suporte É um homem Que sempre Sempre que eu tento Falar com ele Me responde E conseguimos ter Uma conversa Super Super saudável Mas podes Às vezes podes Partilhar assim Algum dos gestos Que tu viste ele ter Só porque Às vezes falta isso Um bocadinho Em relação a Jorge Ele era Ou seja Ele era a pessoa Que parava Na Atalaia Ou em Pegões Ou no Montijo Ou em Alcochete Para comprar comida Para pássaros Que andavam lá Ou seja Eram pássaros Que andavam À volta do campo de treinos E ouviam muitas vezes Ou seja Antes do treino A meter comida No chão Para os pássaros Ou em sítio Havia lá um cão E ele comprava comida Para o cão Para alimentar o cão Ou seja É uma pessoa Que tem bom coração Pessoas que precisassem Sei de Não vi Mas sei de Pessoas que precisaram De ajuda E que ele foi o primeiro A dar a cara E a ajudar Portanto Independentemente De dentro do campo Ele se transformar Um bocadinho Mas eu acho que é Porque Ele não quer perder Ele não gosta de perder Acho que ninguém gosta Mas especialmente Ele E ele quer Atingir a perfeição Então daí Ser tão exigente E às vezes O diálogo Não ser o melhor Mas eu acho Que o futebol Envolve Tanta emoção Que às vezes Acaba por ser normal Eu também Se calhar já fui Incorreto Para treinadores Ou colegas Mas são coisas Que acontecem No calor do momento E que depois Mais tarde Acabam por passar Infelizmente Nesse ano Foi várias vezes Incorreto Com o Rui Vitória Um colega de profissão Eu ia passar Eu ia só perguntar Isso que é uma supertação Acho que é muito aí Que se perde Acho que é muito aí Que se perde A minha opinião é Isso dá muita força ao Benfica Exatamente O Benfica Ganha força É uma equilibração também Sim Eu acho que sim Ou seja Eu acho que ele estava O Jorge Jesus Estava tão confiante Que o Benfica Não ia conseguir Recuperar A desvantagem Que tinha Que Que achou Porque ele é um homem Inteligentíssimo Portanto Eu também duvido Que se ele Se ele De alguma forma Achasse que o Benfica Ia conseguir reagir Jamais diria Diria o que disse É inconveniente É verdade Sou suportinguista Mas também Não sou cego E sei que Há algumas coisas Que não se devem dizer Mas Acho que o lado bom Para os benficistas Foi que se não fosse Essas palavras De Jorge Jesus Provavelmente o suporting Teria sido campeão Acho que é Portanto Para reunir Se o atrai Sua Basicamente Essa é a minha opinião E falámos Há pouco Do não golo Do Brian Ruiz Daquele Só porque é o momento Enfim Ainda hoje falamos E acho que faz falar Durante Enquanto a nossa geração Se lembrar disso Marca essa época Como é que o Brian Ruiz Viveu a semente E como é que o grupo Viveu a semente Com ele E como é que o Jorge Jesus Viveu a semente Não, eu acho que O Jorge Jesus Falhou Falhou Não, falou Falou sobre isso Disse que Eu acho que ele disse Que pode acontecer Mas que O Brian era um jogador Que em mais 100 bolas Se calhar Só falhava Só falhava aquela E é verdade Era um jogador Era um jogador Dutado tecnicamente Com uma qualidade Incrível Mas era Inteligentíssimo Mas era Ou seja Também Uma pessoa incrível Ou seja Muito low profile Não gostava Cadavetismos Nem nada Dessas coisas E eu acho Que acima de tudo Muito profissional Porque E a nossa vida é isto Não é? No fundo Nós temos que ultrapassar Porque eu também já falhei Se calhar Não sei Golos daqueles Não sei Mas já cometi erros E a nossa vida continua E o Brian na verdade É que foi um dos jogadores Mais importantes No plantel E a verdade é que ganham Todos os jogos até ao fim Depois desse jogo Exatamente Sim, sim Exato E a bola Isso fala-se pouco Mas a bola A ressalta Sim, sim É um ressalto Sim Exatamente E foi o Brian Podia ter sido o André Ou Exatamente Outro jogador qualquer E Aconteceu ao Brian Mas Sei lá Não acho Que foi por isso Que o Sporting Perdeu o campeonato Eu antes De transitarmos Depois agora Para a saída do Sporting Eu Tu Curiosamente Já falámos Jorge Jesus Do alto Portanto Dois treinadores Da velha escola E tu Apanhas também A nova geração De treinadores portugueses Portanto Já o falámos Eu Marco Silva Leonardo Paulo Fonseca No Pinhão Novense Que diferenças Há entre estas duas Portanto Escolas Destas escolas De treinadores Portanto Eu acho Que as ideias Não são iguais Cada treinador Tem a sua ideia Mas são muito parecidas Eu acho que talvez A forma É isto O diálogo Porque Alguns deles foram jogadores E não acabaram há muito tempo Lembro-me do Marco Silva Que não tinha acabado há muito tempo E portanto Sabem Se calhar Gerir mais Esta comunicação Que tem Com os jogadores Ou seja Sabem Se calhar Às vezes Aquilo que precisamos De ouvir Ou não E a verdade É que O exemplo Do Jorge Jesus Também foi jogador Mas O futebol Evoluiu Bastante Depois disso E eu acho Que essencialmente A diferença Eu diria Que é essa É a comunicação A forma Como chegam Exatamente A proximidade Que têm Aos jogadores Em termos de metodologia Sim Já Eu acho Que sim Exato E o professor também Eu acho Que há muitos Eu até Acho que vejo o exemplo Do Ruben Amorim Que trabalhou muitos anos Com o Jorge Jesus E vê-se ali Algumas nuances Estátilhas Alguns movimentos Que se via também No Benfica De Jorge Jesus Ou seja Eu acho E muito bem Está a ser super inteligente Trabalhou com ele Muitos anos Retirou As melhores ideias E lá está Jovem A abordagem Que tem com os jogadores A forma de comunicar Com eles Super próxima Alguns jogaram com ele O Neto Exatamente E então Está a conseguir tirar O melhor partido De cada jogador E nós perguntámos isto Ao Silvio Quando a CFK Mas Tiveste menos tempo Com o Ruben Amorim Do que esteve o Silvio Mas achaste Que alguma vez O Ruben ia dar treinador Ou não Eu acho que há Eu acho que há jogadores Que tu Sei lá Não Que lhes tiras logo a pinta Que se quiserem Se gostarem Vão ser treinadores Ruben Amorim João Pereira João Motinho Bruno Fernandes Sim É daqueles que parecem Sim Ou seja Eu acho que Pelo menos este Eu trabalhei com eles E eu olho Eu olho para eles Eu olhava para eles E vejo-os Sei lá Vejo-os a serem Grandes treinadores O Ruben Está aí Não é Toda a gente O João Começou agora Mas acho sinceramente Que vai ser Pelo menos Ou seja Somos muito próximos Acompanho muito Sim É o sucessor do Ruben Amorim Eu gostava Eu gostava E as ideias que tem São incríveis Tem também um Ou seja O staff As pessoas que trabalham com ele Também muito Muito fortes Que percebem muito Do futebol E estão a acompanhar Esta evolução Eu gostava muito E acho que ele tem Todas as hipóteses Acho que quando o Ruben Amorim Vai buscar no inverno Do título Diz logo Na apresentação Ou na conferência de imprensa Por mim o João Pereira Vai ser um grande treinador Não, não Eu acredito que sim Ou seja Ele está agora no churro 23 Estão Aliás O ano passado Não correu tão bem Mas era o primeiro ano dele Este ano Muito melhor Estão na fase agora De apuramento De campeão E vejo E vejo a ter um futuro Muito, muito bom Como treinador João Moutinho De certeza absoluta Se quiser Vai ser um Grande treinador Bruno Fernandes Também Se quiser Portanto Eu acho que Há jogadores Toalhas para eles E consegues perceber Perfeitamente Que se quiserem Vão conseguir ser Grandes Grandes treinadores Mas Mas E digo mas Porque nem todos os Grandes jogadores São grandes treinadores Ah sim, sim Não é uma condição Suficiente E falando em Bruno Fernandes Dá para fazer aqui Aponto para os Jogos Olímpicos Onde estiveste com ele Lá na E com o Gonçalo Paciência Com Portanto Entre outros Em condições muito específicas Não é? Porque os Jogos Olímpicos Os clubes podem Portanto Muitos clubes recusaram A certa presença E lá está O Rui Jorge Chama-te nessa altura E a minha pergunta é Se isso foi decisivo Para tu ir para o Olimpiaco Se já estava fechado Não, não estava Foi, foi Foi decisivo Ou seja Eu saio do Sporting Antes Uma semana antes De acabar a época O Jorge Chama-me E é sincero É sincero comigo E lá está Uma das coisas Que eu apreci bastante E por isso Guardo uma grande cima Por ele Ele diz-me que Se eu encontrar Ou se me chegar Um projeto Que para mim Que para mim Seja bom Para eu ir Mas que se eu não Encontrasse nada De que gostasse Para falar com ele Que ele ia Que ele gostava De ficar comigo No Sporting E disse Não te prometo Que vais jogar Mais ou menos Do que jogaste Esta época Mas Aprecio-te como jogador Como pessoa És importante Para o grupo Conheces o clube És uma pessoa Um jogador da casa E gostava De ter aqui Mas Quero que Se encontrares Alguma coisa Que E a verdade É que Eu quando vou Para os Jogos Olímpicos Não tinha esta Ou seja Foi falado Eu quando acabo O contrato com o Sporting O Olímpicos Foi a primeira opção Porque Ou seja Tinha como treinador O Marco Silva O Marco Silva Chega Para a pré-época E vai-se embora Ou seja E o que é que acontece Pronto Ele queria uns jogadores Não queria outros Mas Os gregos São um bocadinho Complicados E então Ele chega Não está satisfeito Há ali um Pronto Entrou em Entrou em conflito Com a direção E acaba por sair E vem um treinador espanhol Que diz que Não, não Este jogador Não quer Porque não Vai fazer diferenças Já tem aqui este E este Não o quero E eu fico ali um bocadinho Como se costuma dizer Em águas de bacalhau Esse treinador Teve lá um mês No Olimpíaco Ou seja Vem substituir o Marco Silva É eliminado da Liga dos Campeões Coincidências Pelo Berceva Pelo Apel Berceva E eu vou para o Jogos Ou seja Neste mês O Jorge Liga Olha Não és a primeira opção Também é um treinador De quem eu sempre gostei muito E Tenho uma relação com ele Espetacular Ainda hoje Porque sempre foi uma pessoa Que me ajudou muito E que Ou seja Foi uma treinadora No Sub-21 E sempre tivemos Uma relação muito próxima E com ele também Acho que ele foi Dos treinadores Também conseguiu tirar O melhor partido Das minhas características E ele liga-me Diz que não vou ser a primeira opção Mas Há clubes Que estão a rejeitar Os pedidos E portanto Se estes jogadores Não fossem Até porque Tu fazias parte Daquele lote de jogadores Acima dos 23 Exatamente Era eu O Sérgio Oliveira E o Bruno E o Bruno Não O Bruno ainda não tinha Era eu O Sérgio Oliveira O Gonçalo talvez Não Não era o Gonçalo O Gonçalo ainda era mais O Gai também não Não sei Pois também já não me lembro É despedido Entra o Paulo Bento E volta Entra e assim que entra Diz Não Eu preciso de um médio É este que eu quero Vão ver os Jogos Olímpicos Que ele está a fazer E pronto Fiz um jogo Muito bom contra a Argentina No jogo a seguir Acho que é contra as Honduras Também O jogo corre-me Corre-me super bem Pronto Acabo por fazer uma fase De grupo excelente E E lembro-me perfeitamente Eu assinei o contrato Com o Olimpiakos No Rio de Janeiro Ou seja Mandam umas minutas Do contrato para o e-mail Vou à recepção do hotel O senhor achou Que eu estava maluco Eu disse Olha preciso que me imprima Era um pai Porque eu tinha que assinar Quatro cópias Portanto era um pai Sei lá Oitenta folhas Ele disse Mas o que é que imprima tudo Era brasileiro Eu disse Sim, sim Tenho que imprimir tudo agora Porque eu preciso De assinar isso E eu assinei Ou seja O contrato assinei Nos Jogos Olímpicos ainda E depois Venho para Portugal Com a seleção Quando somos eliminados E vou direto Ou seja Chego a Lisboa E vou direto para a Aroca Porque o Olimpiakos Jogava com a Aroca Eliminatória Da Liga Europa Exatamente Da Liga Europa Se não tem erro Vou ver o jogo A Aroca E já viajo Com a equipa Para Para Atenas E depois estive Com o Com o Mr. Paulo Bento Três momentos Seleção Juniors Primeiro Seleção Seleção E Olimpiado E chega Primeiro ao maior clube Da Grécia Para mim sim Haverá jogadores Que vão dizer o contrário Ah sim Mas efetivamente Eu acho que efetivamente É Não por ter jogado lá Até no passado recente Acho que não há dúvidas E depois Tem esta Também esta Questão de encontrar Portanto Encontra o Diogo Figueiras O Paciência Encontra outros jogadores Também Ligados ao futebol português O Pardo O Cebá O Cardoso Que curiosamente Curiosamente Faz a sua pior época No Olimpiakos E portanto Eu também ia já perguntar Um bocadinho Como é que foi essa convivencia Com o Cardoso O Cardoso Quando chegou ao Olimpiakos Não era o Cardoso Exato Eram dois Eram dois Então Mas ele prova Ou seja Ele era o primeiro Porque ele teve muito tempo No país dele Sem jogar Lá está Teve Não sei Parado algum tempo E quando chega Não vinha Vinha com uns quilos a mais Perfeitamente Sei lá Acho eu Perfeitamente normal Então não era Via-se de longe A qualidade que tinha No pé esquerdo Sempre que a bola Lhe chegava E Exatamente Era incrível Agora A nível físico Não estava Também se via de longe Também se via de longe Exatamente Mas Sim Apanhou um grupo Excelente E acho que Para o primeiro ano Fora de Portugal Foi espetacular Muitos jogadores Como disseste Tinha Tinha jogadores portugueses Outros que Passaram E é engraçado Porque eu tinha apanhado O Diogo No Pinhal Novense Ele tinha Estado comigo No Pinhal Novense E nós íamos Sempre os dois Ou seja Nós íamos sempre Juntos para o treino Porque ele vivia Eu vivia aqui em Oeiras Aqui não Em Oeiras E ele vivia ali também Perto E então íamos sempre Juntos para o treino Então criamos logo ali Uma ligação Muito Muito forte E depois Acabamos por Jogar juntos lá Mas é como eu disse Os gregos São São muito complicados O Paulo Bento É despedido Doze pontos Doze pontos Quartos de final Liga Europa E meias finais Da taça Ou seja Só porque disse Por terem de sair Dois jogadores Ou seja E repara Se ele tivesse dito Alguma coisa Que não fosse verdade Eu até podia entender Pá um clube grande Os adeptos não entendem E então isto é suficiente Para O que ele disse foi E vamos ver O melhor marcador da equipa Era o Brownie Day Que vai para a China E o capitão da equipa E um dos jogadores Mais importantes Luca Miliboyovic Que vai para o Crystal Palace Para a Premier League Ou seja E a única coisa que ele disse Foi nós perdemos Com o Paok fora E ele diz Perguntam-nos Ou seja A pergunta já vinha com rasteira Se de facto Fazem E ele diz Sim Mas fazem falta Olimpiados Como fariam ao Paok Como fariam a outra equipa qualquer São dois jogadores Que eram muito importantes Um o melhor marcador da equipa E do campeonato E outro era o nosso capitão Titular indiscutível na equipa Claro que faz falta Claramente que Que nos fazem falta Mas Temos outros jogadores Temos E vamos conseguir Pronto Isto foi o suficiente Na minha opinião Não foi isto que o mandou embora Há de ter sido outra coisa qualquer Sim Já tinha acabado feito Exatamente Porque Havia ali Um ou dois jogadores Com estatuto Que eram sempre titulares Até eles chegarem Mas a verdade é que a equipa Estava bem Jogávamos bem Ganhávamos Os resultados estavam a aparecer E havia ali jogadores Com alguma força Algum poder É a minha opinião E ele acaba Com uma grande injustiça Por ser despedido Eu nem Quando a notícia me chegou Eu nem queria acreditar E a verdade é que Eu também tinha Nessa altura Já algum peso No balneário Tentei Perceber O porquê Mas percebi Que Se calhar Era melhor não tentar perceber Porque Se calhar A ser a ele e a eu E então Pronto O nome dos jogadores Não está a lembrar Lembro-me Lembro-me Um deles Acho que é conhecido por todos Kuchu Cambiasso E outro era um argentino O Chori Dominguez Eram jogadores Com algum peso Que a verdade é que Não estavam a ter Muitos minutos E pronto Agora Lá está Isto é a minha ideia Não sei se foi isto Mas eu acho que é estranho Para qualquer pessoa Se lhe dissermos Que há um treinador Que tem 12 pontos de avanço Está em primeiro lugar Está nas quartos Ou seja Está nas competições todas Quartos final Todas as frentes Na taça também Semifinales Meios finais da taça E é despedido Porque disse Que perdeu dois jogadores Que eram titulares Inclusive E que eram Um deles o melhor marcador Do campeonato Que eram importantes E que faziam falta A qualquer equipa Só se fosse para não usar O fatreiro Podia ser por isso Mas pronto E a verdade é que foi Acabamos por ser campeões Como é lógico Essa época Não é? Sim, não havia muita imagem Sim, sim Aliás Eu lembro Que perdemos os É uma história Que também posso contar Perdemos os Ou seja Ganhamos os derbys Todos em casa Derbys os clássicos Com o Paok Com o Ai Aqui com o Panathinaikos E perdemos os Todos fora E depois do jogo Com o Panathinaikos Que não só perdemos Perdemos um zero Mas eu acho Que não me lembro De um jogo Em que Toquei tão poucas vezes Na bola Ou seja Eles tiveram a bola Quase sempre Foi só correr E eu lembro-me Que no dia A seguir ao jogo Recebo um telefonema Da Stella Que era no fundo A secretária E me diz Olha Tu Não sei se foi no próprio dia Ou amanhã Vais ter que estar À tarde Nos escritórios Do presidente Eu disse Do presidente E ela Sim, sim Ele quer falar contigo Pronto E eu disse Como eu disse Eu tinha alguma Força Ou seja Eu estava a fazer Uma época muito boa Tinha alguma força No balnear Era um jogador importante Na equipa Pensei Ok Provavelmente Perdemos o Panathinaikos Está um bocadinho Estou um bocadinho chateado E quer E a verdade É que eu chego Chego aos gabinetes Aos escritórios dele A secretária dele Olha Vai ter que esperar O O Mr. Marinacos Ainda não está pronto Para o receber Vai ter que esperar E fecha-me Numa sala Que era Um metro quadrado E eu pensei E eu só pensava O pior Pensei Perdemos ontem A verdade é que O meu rendimento Não foi melhor Vou entrar aqui Dois ou três gás Vou levar aqui Uma tareia E Sei lá Nunca mais ninguém Vai saber de mim Sei lá A verdade é que Os gregos São mesmo muito malucos Mesmo adeptos Sei lá Invasões de campo A não haver jogo Com a O presidente do Paoco Entrar no campo Com uma arma Para ameaçar o árbitro Portanto Eu só pensava Ao pior Eu disse Mas que culpa é que eu tenho Foi só um jogo mau E a verdade É que não aconteceu nada Ela veio-me buscar E leva-me ao gabinete dele E a imagem que eu tenho Quando me abrem a porta É O presidente do Olimpiakos De Havaianas Com a camisa para fora A fumar charuto E dizer E fazer-me assim Anda Senta-te aqui E eu pensei Aí é bem Vai-me cair tudo em cima Porque A Stella vem E ele diz-me assim Percebes bem inglês ou não? E eu Sim Eu nem sabia Sabia dizer que sim E não Para ela ficar E eu Sim Percebo E ela Então a Stella Levanta-te e sai por favor Que eu quero falar só com ele Pá sai Até foi uma conversa construtiva Disse-me Pá És o jogador Se não és o mais importante Dos mais importantes da equipa A verdade é que o teu rendimento Influencia muito A maneira de jogar da equipa E eu quero perceber O que é que se está a passar Tipo Não te alimentas bem Não descansas Precisas de mais vitaminas Precisas de um fisioterapeuta Só para ti Para andar contigo 24 Precisas de seguranças O que é que precisa? Diz-me Amanhã tens tudo À porta de casa E eu disse Não Você diz o Luka Pá Tipo a responder Se consegui trazer o Luka E o Brown de volta Era o ideal E Não E eu disse Percebes Pronto O normal Sei lá Não há nenhuma equipa invencível Há altos e baixos Foi um jogo menos bom Pá E ele disse-me Amanhã vais chegar ao centro de treinos E vais pedir Que era a nutricionista Todas as vitaminas que ela tiver Tu vais levar Para casa E esta semana Vais tomar tudo E mais alguma coisa E eu quero que no domingo Estejas a voar Pronto Acabamos por ser campeões E Não sei se se recordam também No fim Ou seja Tivemos que ficar lá mais uma semana extra Porque era Naquela altura O campeonato grego Ou seja O campeão Era campeão O primeiro classificado E depois Do segundo ao quarto Faziam tipo Um campeonato Entre eles Exatamente E depois do Do quinto ao oitavo Também faziam Porque Ou seja Houve um jogador De uma equipa Que é o Platanias Que denunciou Que tinha visto Uma agressão Não sabia Isso não Não sabia Ou seja O que aconteceu Nós estávamos a perder Um zero Ao intervalo Com o Platanias Em casa Eu não sei Se houve agressão Ou não Eu sei que Eu nunca tinha visto Nada daquilo Eu sei que o árbitro Entra Para o túnel Estávamos a perder Um zero Acho que foi penalti E foi O árbitro Entra para o túnel Eu vi 10, 15 pessoas No túnel Alheias ao jogo Que eu nunca tinha visto Acercarem toda a gente E para empurrarem-nos Para dentro do balneário Para nós não vermos nada Provavelmente para não Podermos ser chamados Como testemunhas E a empurrarem Mas eu só ouvia gritos Em grego Gritos E isto E aquilo E o penalti E não sei o que Eu só ouvia penalti Penalti Não sei o que é que se passou Porque não o vi Sei que depois Houve uma denúncia De um ou dois jogadores Do Platanas É dizer que O árbitro Tinha sido agredido Ao intervalo E a verdade É que fomos Para a segunda parte E eu acho Que ele não apitou Nenhuma falta Contra o Olimpiakos Acabamos por ganhar 2-1 Ou seja Ele não tem influência Direta no resultado Mas acabamos Por ganhar 2-1 E depois tivemos Ficar uma semana Porque houve uma denúncia E o jogador Que denunciou Depois vai ao tribunal Dizer Não, eu Denunciar não Eu nunca Não vi nada Eu não Acabou por Exatamente Depois acabamos Por ser campeões Mas é como vos digo A Grécia é um país Pelo menos O campeonato grego Muito complicado Porque imagina Nós íamos jogar Ao pau-hockey E eram 60 mil pessoas E nós não podíamos Ser adeptos Porque em jogos Ou seja Estes clássicos Jogos fora Tu não podes levar adeptos E jogos em casa Eles também não Eles também não Não trazem Na Grécia também Tem uma história Numa ida a Istambul Também Ali com os passaportes Pois é Como é que vocês sabem disso Estava lá Ou seja Hoje é um grande amigo meu O Bruno Que me tinha ido visitar E a verdade é que Eu ia Ia-me jogar Ao Besiktas E eu peguei no passaporte Estava em cima da mesa Que era onde estava sempre O meu E arranquei Para o aeroporto Chegámos ao aeroporto A pessoa Da segurança do aeroporto Em Atenas Pede-me o passaporte Eu dou-lhe E ele olha para o passaporte Não sei o que Boa viagem Bom jogo Chega a Istambul Dou o meu passaporte E a pessoa olha para o meu passaporte Olha para mim Olha outra vez E faz-me assim Não E devolve-me o passaporte E eu não Como assim não Quando abre o passaporte Vejo que é o passaporte Deste meu amigo O Bruno Ou seja E estive a ponto De ser reportado Para eles E pá Um grande filme Lá tinha o cartão de cidadão Fizeram-me um Pá Tiveram que fazer Os tais vistos Pagou um novo visto Exatamente Tive que pagar um visto novo Pá Mas foi um grande filme Para entrar A equipa já tinha toda passada Eu estava lá sozinho Pá Mas pronto Felizmente acabou Acabou tudo aí bem Menos o resultado Que perdemos Muito bem E depois Depois do Olimpiakos Portanto Quando vem o Pedro Martins Portanto Chega Há aquela Portanto Sai do clube Portanto Eu Não sei se quer entrar-me por aí Alguma mágoa Sai aqui alguma Não É assim Eu posso-vos contar As coisas que aconteceram Eu não sei E pode ter sido Eu não Sei lá Eu não Nem quero agradar A todos os treinadores Como jogador E de todo Que guardo Que guardo Mago ou rancor A quem quer que seja Porque já houve treinadores A fazerem-me pior E eu Hoje Não Não perco um minuto Da minha vida A pensar A pensar nessas coisas Porque também sou esse tipo de pessoa Não gosto E tento Sempre tirar Mesmo numa situação Muito, muito negativa Tirar A parte boa E a parte positiva Disso A verdade é que Eu estou de férias Na altura Na Indonésia E a diferença horária Era muita E quando acordo Numa manhã Tenho uma chamada Ou seja Do WhatsApp E percebo Que é o Pedro Ele tinha Assinado E deixo-lhe uma mensagem Como há uma diferença Muito grande De horário Deixo-lhe uma mensagem Dizer Míster Desculpe não ter atendido Estou em tal sítio E tal A diferença horária é esta Mas assim que possa Diga-me Que eu ligo-lhe Seja a que horas for Ou seja Ele lê Lê a mensagem E está Uma semana Sem Li Não li Ligar-me Olha Nada Não me diz nada E eu Achei estranho Mas ok Assinou agora Deve ter montes De coisas para tratar Tudo bem Quando estou no aeroporto Para voltar para Portugal Recebo uma chamada dele A dizer Olha Não há espaço Para ti No Olimpiá Acho que o melhor Para ti era Era arranjar Outra equipa Porque Pá Não Pronto Não A direção também Não Não quer Não quer Pronto Não quer contar contigo Não é só uma No fundo Ou seja A mensagem que me passou Foi que não foi uma decisão Basicamente Não foi uma decisão dele Ok Mas é um treinador português Disse-me isto Ok Eu vou tentar Arranjar Clube Mas eu tinha Contrato com o Olimpiácos Mais um ano Mais aquela época A dois dias De começar a pré-época E lembro-me Porque estava no Jamor A ver a final Do campo Não sei se era Da segunda B Por aí Que era o Mafra Porque tinha lá um amigo Que é o João Godinho Que era o guarda-redes O Mafra Contra Já não sei contra quem era Mas pronto E liga-me O diretor técnico Do Olimpiácos A dizer Olha É para te dizer Que tu Ou seja Já tinha comprado a viagem Já tinha tudo pronto Porque viajava Passar dois dias E ele diz-me Que não era preciso Eu me apresentar Ou seja Não recebi nenhuma chamada Do Pedro E acho que Sei lá É português É da minha terra É de Santa Maria da Feira Agora Eu vi Sei lá Eu não estou a dizer Que ele tem que gostar Percebes De mim como jogador Mas O mínimo de consideração É pegar no telefone E dizer Olha Eu tentei Disse-lhes Pá Que já tinha falado contigo Arranjaste clube Pá Mas eles não querem Que tu te apresentes Eles querem mesmo Forçar a tua saída Ou seja Não recebi nenhum telefonema Da parte do Pedro E isto é que me deixa Ou seja Não é bem mágoa Mas Com alguma pena Exatamente Com alguma pena Porque ou seja Foi um clube Onde foi muito feliz Fui campeão Tive um bom rendimento Era dos principais Jogadores de equipas Exatamente E ele nem Não teve essa consideração Sendo português Olha Aconteceu isto assim Assim Pá E eles não querem Não me apresento Tudo bem Tive que perder uma prova Porque como vos disse Eles são um bocadinho estranhos Tive que ter uma prova escrita Em como não queriam Que eu me apresentasse E apresentei-me mais tarde Apresente-me mais tarde E o que é que acontece Começávamos Estávamos a treinar Todos os dias à tarde Ou seja Eram os jogadores Que estavam à parte E ainda éramos para uns 10 Eu Marco Marino Na altura Sim, sim, sim Tínhamos ali uns Alguns jogadores Tinham sido Faziam parte da equipa E que tinham ficado Cortados Portanto Eu estava a treinar E o que é que eles acharam? Que nós Que estávamos a treinar à parte Imaginem Que estávamos confortáveis Com aquela situação Ou seja Ah, eles estão aqui Estão a receber o salário E vão continuar aqui Então o que é que fazem? Põem-nos a treinar Todos os dias Sem exceção Às 8 da manhã E às 4 da tarde Ou seja Estamos a falar Em agosto Atenas faz 42 44 Em sintético Ou seja Eles estavam mesmo A forçar-nos A pôr-vos descomportáveis Exatamente A sair dali Pronto São coisas que Sei lá Que infelizmente Ainda acontecem No futebol Ou seja Volto a dizer Durante este período E para vocês terem uma noção Eu assino a rescisão de contrato Dia 31 de agosto Portanto Eu passei o mês todo de agosto A fazer isto quase E nem uma chamada De uma pessoa Que é portuguesa Recebia dizer Olha Eu sei o que é que está a acontecer Epá Não tenho poder nenhum Para mudar o que quer que seja Epá Tenho nada Nunca Nenhuma mensagem Nenhuma chamada Nada Portanto E as coisas foram se intensificando Não é Acabei por Por ser chamada Inúmeras vezes Porque Eles queriam que eu rescindisse Mas que abdicasse Ou seja E eu ainda não tinha O meu futuro assegurado Porque eu estava em conversações Com o Lega Mas Ainda não estava certo Portanto E eles queriam que eu rescindisse E que abdicasse Ou seja Eu tinha um ano de contrato Rescindes Pá O que está pago Está pago E o que não está pago Ainda tratamos mal Exatamente A tua vida Vais à tua vida Pá E eu dizia-lhes Como é que vocês querem Ou seja Como é que eu asseguro O meu futuro Assinando-me Uma rescisão Não tendo ainda nada certo E abdicando de tudo O que tenho para receber Onde é que vocês viram Isso a acontecer Ou seja Qual é o jogador Se quiserem chegar a um acordo Podemos chegar Eu não estou a dizer Que quero levar O ano todo de contrato Nem acho que isso seja justo Mas Qual é o jogador Que chega aqui Assina uma rescisão Sem ter nada assegurado E abdica de tudo Ah mas Pois pronto Aqueles jogos psicológicos Mas achas que O que estás a receber Chegaram-me a dizer Tu não achas Que o que estás a receber É muito para o jogador Que és Achas que tens Este valor todo Pá Acho que estás Um bocadinho Fora do contexto Não sei o que Pá Este tipo de coisas A tentar jogar Com o meu psicológico Uma coisa nisso Exatamente Eu acho que entra ali Há ali um Um período O meu irmão Lembro-me Que estava comigo E até Ou seja É um tema Que depois foi falado Entre família Não é? Porque O meu irmão Não me dizia isto A mim Dizia à minha mãe Que achava Que eu estava A entrar ali Num Ou seja Eu estava A tornar uma pessoa Muito agressiva Para o meu irmão Ou seja Coisas Sei lá Básicas Como Deixares aqui o copo E eu queria que o copo Estivesse em cima da mesa Então Tornava-me agressivo Para ele E ele ligava A minha mãe Às escondidas A dizer Apai Está-se a passar alguma coisa Ele está a entrar Não sei se é numa Mini depressão Mas eu nunca o vi assim E a verdade é que Eu estava a entrar ali Numa Espiral Numa espiral Muito negativa Pá As coisas acabam por se dar Dia Eu nunca mais me vou esquecer Assino a rescisão Dia 31 de agosto E às 8 da noite Que era para poder Ou seja Porque as coisas com o Lega Estavam avançadas Ainda não tinha nada acertado Mas Para poder assinar Pelo Lega Porque o mercado ia fechar Ainda tive Ou seja Cheguei lá E quando vou Para assinar a rescisão Vejo que tinha uma multa De um valor Elevadíssimo Ou seja Eu fui Sem-vos mentir Fui umas 12 reuniões No espaço de 10 dias 12 Às vezes era chamado Saía Chegava à casa E ligava-me Tens que voltar Porque Ou seja E mesmo assim Quando vou para assinar a rescisão Tenho uma multa De um valor De estapafúrdio Pergunto À secretária Ah Isto é da primeira reunião Que não Que não vieste Eu disse Não vim Então mas eu vim A 12 reuniões E querem-me multar Porque eu não vim Não, não Tive que ligar Ao Carlos Gonçalves Que era o meu agente Dizer Pá Eu não vou assinar a rescisão nenhuma Estou-me a passar E ele Não, não vais Eu vou ligar para a advogada E eles ou tiram isso Ou tu não assinas nada A verdade é que Acabaram por tirar Assino E depois Foi Viajo passado uns dias Para a Varsóvia E depois pronto Foram Acho que Foi Dois Se não Se não os melhores Dos melhores anos Da No leste Sim Da minha carreira Onde voltou a encontrar Um grande contingente português Sapinho da Treinador Cafu Salvador Agri Yuri Medeiros Portanto Luís Rocha Yuri Ribeiro Ganhou dois campeonatos Portanto Como é que foi essa fase Ali com o Covid Portanto E depois esta transição Depois também para Israel Portanto Como é que foram estes últimos anos Assim Não foram Eu acho que foram Primeiro foram os anos Mais Mais felizes Da Da minha vida Disseste e bem Fui campeão Duas vezes Seguidas Primeiro Primeiro ano Sou nomeado Para melhor médio Melhor jogador Do campeonato As coisas De facto Foram Correram muito Muito bem Em Varsovia Fui muito feliz Não só a nível profissional Como pessoal Pronto E depois Lá está O futebol É feito Acho eu De ciclos Acabou um ciclo Fui Fui para o Berceba Fui pai Que É uma É assim É um momento Inesquecível E acho Que foi O dia Exatamente Tem um aninho e meio Não é fácil Começaram a surgir O meu melhor amigo Já me tinha dito O João Pereira Ah tu não te lesionas Espera até seres pai E vais ver A verdade é que Depois de ser pai Lesiono-me duas ou três vezes Quase seguidas Lesões musculares Que nunca tinha tido Que nunca tinha tido na vida Por causa de falta de sono Eu acho que Essencialmente isso Ou seja Por muito que tu tentes E a verdade é que tenho E tenho que dar graças a Deus Acho eu À mulher que tenho Porque eu Dois dias Ou seja Dois dias anteriores ao jogo Eu dormia sempre em quartos Um quarto separado Para conseguir dormir Mas mesmo assim Ou seja Nunca é igual E o teu corpo tem que se Habituar No fundo Há aquela nova dinâmica Há aquela nova rotina E acabo por me lesionar Mesmo assim No Berceba Consigo ganhar uma taça Uma supertaça Pronto E depois As coisas não acabaram Da melhor maneira Mas pronto Eu acho que No fundo Acho que Todos estes anos Que estive fora Fui sempre muito feliz Iamos passar então Se calhar aqui A duas rubricas As duas rubricas finais Eu queria só perguntar Até agora Espera Eu já Eu ia encadear Eu ia encadear isto agora Aproveitar as rubricas Para ir encadeando Aqui isto Para o pessoal Já estiveu Já estiveu Eu para o dia Que desvolto Vamos passar então A nossa primeira rubrica A lotaria do penalti Na lotaria do penalti Antes de mais Agradecer à Liquor 35 Por apadrinhar Esta nossa rubrica Aí está Já foi Esta Fazemos sempre aqui Um joguinho Portanto Para ti Nós tínhamos aqui Pensado em Tu fazes aqui O jogador perfeito Aquele jogo Que se vê muito Que é Portanto Pé direito Pé esquerdo É isso Podemos começar Pelo pé direito Pé direito Eu acho que vou dizer O Cristiano A resposta é certa Pés esquerdo De vez em dizer o Cristiano Também Não Pés esquerdo Vou dizer o Messi Obrigado Mas pode ser com que tenha jogado Ah com que tenha jogado Esqueci de usar esta Tens da mão Pés esquerdo José Ok José Cabeça Cabeça ou jogo de cabeça Cabeça Tive uns quantos Cabeça Tive uns quantos Slimani Lietzen 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 Desce Ou seja Reta E viu Aquilo parecia um remate Tipo Eu nunca vi nada assim Ou seja A bola desce Ou seja Sem força Ou seja Não é um cruzamento Que a bola é bem tensa E ele faz o movimento contrário A bola está a descer E ele salta E cabeceia como se estivesse A gestar com o pé Portanto Lietzen O Lietzen O Lietzen O Lietzen Também era forte Mas eu acho que Vou para o Lietzen E de mentalidade Já que falamos de cabeça Outro tipo Sim Mentalidade João Pereira João Pereira Visão de jogo Ui Esse é difícil Tem um Não sei Visão de jogo Diria Bruno Josué Muito forte Também Matias Fernandes Mati Sim Ok Temos aqui Temos aqui Bons nomes Sim Raça Não lhe posso Estar esta moral toda Já disse João uma vez Não posso Estar esta moral toda Já disse João uma vez Raça Tenhas jogado Adrien Adrien Adecou-se Muito bem O que é que podemos Perguntar mais? Liderança 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 Carice Daniel Carice Ok Sim Os capitães Que tive E o No travertente O mais palhaço O balneário Palhaço não Não é bem palhaço Mas mais divertido Gonçalo Paciência De longe Ok Era um dos Tem alguma história O Gonçalo? Sei lá Tenho Sei lá Nos Jogos Olímpicos Ele estava sempre Sempre Não é palhaçadas Mas Pessoal Sempre que Estavas Sempre que estavas com ele Não conseguia estar Sem terri Porque ele tinha Sempre uma saída Ou pegava Num boneco E dizia Às outras seleções Que era tipo A mascote Da nossa seleção Coisas assim Deste 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 género E depois juntava-se Muito com O Chico Com Francisco Ramos E então os dois O Gonçalo já era Já era Super divertido Quando se juntava Com o Chico Fazia uma casa Muito bem Vamos passar então À nossa última Rúbrica Luvas do Ricardo As Luvas do Ricardo Vai para cima Se ela tira Agarra Ricardo Só falta Marcar Portugal Vamos então Passar então Aqui Às Luvas do Ricardo Antes de mais Agradecer às Tintas do Coppel Portanto Por este momento Luvas do Ricardo Como o nome indica É uma memória Portanto Eu Antes de tu Dizeres a tua memória Eu ia-te induzir Uma que tu Ali em off Nos disseste Que era uma Relacionada Com o Frederico Varandas Se puderes contar Essa induzida por mim Começamos por aí Não, sim Como vos disse Há bocado Ou seja Eu desde os 12 anos Que Era jogador do Sporting Mas a verdade É que Nunca Ou seja Nunca me tinha Inscrito Como sócio E Chego ao plantel Principal E quando O Varandas Ou seja Na altura Era médico Me pergunta Já não me lembro Muito bem Porque qual era O meu número De sócio Visto que eu Tinha vindo Com 12 anos Para o Sporting E qual é o espanto De ele Quando eu lhe digo Não, mas Doutor Eu acho que não sou sócio Ele Achas? Mas como assim Não és sócio do Sporting Eu disse Eu acho que não Nunca ninguém me inscreveu E ele Dá-me já Dá-me já O teu cartão de cidadão Eu dei-lhe o cartão de cidadão E pronto E a verdade é que O atual Presidente do Sporting É que me fez Sócio do Sporting E até hoje Sócio com as cotas Pagas sempre Graças a que eu Doutor Varandas Em relação a memória Tua Como foi mais curto Em relação a Israel E portanto E a Polónia Se quiseres dar Uma memória dessas Dá-me Uma história assim Mais peculiar Ou engraçada Para fecharmos em beleza Ou então Doutor período Da tua carreira É engraçado Vocês não vão acreditar Ou seja Israel é um bocadinho Peculiar Do futebol Ou seja Não há estágios O país é muito pequeno E nós Encontrávamos Sempre no dia do jogo Ou seja Por exemplo Iamos jogar até lá vivo Pegávamos no nosso carro No dia do jogo De manhã E conduzia Por exemplo Podíamos ir de autocarro Mas o que acontecia Depois do jogo Tinhas que vir de autocarro Então o que é que nós fazíamos Juntávamos eu O Miguel O Hélder E pegávamos no carro E íamos para Para o jogo De manhã E então isto que vou contar Aconteceu Nós tínhamos um jogo Em Tel Aviv Nem sei se era contra o Maccabi Mas acho que sim Um jogo importante E eu estava aqui Meio aflito De uma dorzinha Aqui no posterior E disse ao Miguel Olha Eu não queria ir a conduzir Porque estou aqui Um bocadinho Amarrado Mas Se quiseres Vamos Levamos o meu carro Mas vais tu Vais tu a conduzir E ele disse Está bem Então vamos Ou seja Isto no dia do jogo Não é Então estamos a chegar Já mesmo Até lá Até lá Vivo Numa via rápida E passámos por cima De alguma coisa Que estava na estrada E o pneu Rebenta Ou seja E o que é que acontece Qual foi o azar O Miguel encosta na Berma Mas a Berma Era uma coisa Muito apertadinha Tanto que o Miguel Ou seja Eu do meu lado Conseguia sair Mas o Miguel Tinha que ter Muita cuidado Porque os carros Que vinham na faixa da direita Passavam mesmo Resves Fura-nos o pneu Miguel capitão 7 anos de Israel Israelita A jogar pela seleção E não sei o que Pega no telefone E liga ao team manager Estou Olha Oh Évia Isto lembrem-se que é no dia de jogo Oh Évia Olha lá Estamos aqui na Via Rápida Em tal sítio E não sei o que Estou com o André Oh pá Acabou-nos de arrebentar um pneu E estamos aqui parados Pá Eu nem consigo sair do carro E a resposta do team manager Foi esta Oh Miguel Tomas vocês não conseguem mudar o pneu? E o Miguel Mudar o pneu? Mas tu estás louco? Tomas nós vamos jogar daqui A 4 horas E tu queres que me ponha aqui Com um macaco A mudar o pneu? E ele é Pá Pois Se calhar era melhor Porque eu não sei agora Como é que Como é que vocês vêm para o hotel Ou seja O Miguel Normal Passa-se E eu só me ria Porque aquilo para mim era tudo Ou seja Porque eu venho Da Polónia Que é um país super rígido Ou seja Eu tinha estágios Todos os jogos Super cedo Viagens de 4 e 5 horas de autocarro Um país muito grande Ou seja Era tudo E vou para um país Que te apresentas Ou seja Vais ter ao estádio No dia do jogo No teu carro E depois o autocarro passa E leva-te para o hotel Descansas um bocadinho E a seguir vais jogar E tenho o time manager Da minha equipa A pedir-me Para eu 4 horas Antes de um jogo importante Tentar mudar um pneu Quando Passavam carros E até abanavam o nosso Ou seja Os carros passavam Pá O Miguel passa-se Não é? Como é lógico O que é que aconteceu? Deixámos o carro na via rápida Com a chave lá dentro E veio um enfermeiro Fisioterapeuta Buscar-nos Passado uns 45 minutos Chegámos ao hotel Já a equipa tinha almoçado Almoçamos Era um pai Duas e meia Três da tarde E jogámos passado Sei lá Duas ou três horas Portanto E como esta história Estas histórias muitas De Israel tem muitas Porque lá está Como vos digo É um país Que é assim Um bocadinho peculiar Nestas coisas Como De furar pneus Do autocarro E termos que Parar Com o autocarro Em uma oficina de pneus Para mudar o pneu E os jogadores todos Dentro do autocarro À espera que o pneu Seja mudado Para ir para o jogo No dia de jogo Pá Coisas 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 E mesmo para fechar E agora? É isso Vamos ao passado Agora ao futuro O pá Agora Não sei Olha Eu estou Como vocês já devem saber Que fizeram um trabalho de casa Muito bom Eu estou ali a treinar No Atlético Ou seja Conheci o presidente Ricardo Delgado Num almoço Entre amigos E foi espetacular Porque é verdade Que eu estava a treinar Sozinho E abriu-me ali Uma porta Uma oportunidade Para estar a treinar Com a equipa Mesmo o Tiago Zorro O treinador Também Foi espetacular Porque me recebeu Muito bem Tem ali um bom grupo Tenho estado A treinar com eles No fundo Para ver O que é que O que é que este mercado De janeiro Me traz Agora Sou sincero Eu gostava muito Porque Primeiro porque Acho E acho Não tenho a certeza Sinto-me Sinto-me bem ainda Para jogar Sinto-me que consigo ainda Jogar mais Se calhar um Dois ou três anos Não sei Depende como for Mas pronto Tenho Lá está Tenho Tenho uma filha pequena Outro caminho Portugal era o ideal Portugal era o ideal Portugal sim Portugal Lisboa Então Eu ouvi dizer que o Sporting Está com um pouco Bem-lhe O que é que o mercado de janeiro Me traz Se não trouxer nada Acho que Também tenho que E já estou A pensar em Em plano B Para Para continuar Quero Sinceramente Lá está Ao contrário dos outros Não me vejo A ser treinador Gosto muito De futebol Gosto mesmo Mas não sei Como Como treinador principal Não sei Mas Ficar ligado De alguma maneira Não sei Se numa Se numa televisão A comentar Estás aqui Temos um passinho Para mais um Ótimo Se a minha cidade Também sou uma gringa Acho que Esse vai dar Mas pronto Sim Arranjar também No fundo Volto a dizer Gostava muito Continuar a jogar E é essa a minha Primeira opção Mas Manda-me uma mensagem Quando tiveres Para darmos exclusivo Não é? Porque é a promessa De exclusivo Exatamente Está aqui prometido É isso mesmo Mas pronto André Espero que tenhas gostado Da conversa Nós adorámos Foi incrível Revisitar Foi como dissemos no início É isto que nós queremos É falar Falar de futebol Falar dos bastidores Falar de carreiras Tão cheias Como há tu Tão completas E portanto Agradecer-te Por ter estado aqui Não é um prazer E como vos disse Também em off Eu acho que Faz muito Faz mesmo Muita falta Ao futebol Este tipo De podcast Este tipo De programas No fundo Porque Estares aqui Numa conversa Descontraída A falar de futebol Sem discussões Sem conflitos No fundo Acho que faz Muita falta Porque De conflitos E de confusões Já está o futebol Cheio Como vos disse Sei lá Pessoas jovens Ainda me Não Jovens Acho que Lá são mais velhos Lá são mais velhos Da sala Põe Mais velhos Lá são mais velhos Lá são mais velhos Lá são mais velhos Lá são mais velhos Com margem E acho que Sei lá Acho que E espero Desejo-vos O maior sucesso Acho que o sucesso Já tem Mas quanto mais Quanto mais melhor Porque Volto a repetir Acho que Faz mesmo Muita falta Ter pessoas Como vocês A falar De futebol Obrigado André Obrigado André Obrigado a todos Em casa Não para com o próximo episódio E até a próxima Agradecer aos patrocinadores Do Cobel Betano Licor 35 E portanto Tome-se tudo E por nos receber aqui André mais uma vez Muito obrigado Até a próxima É malta Noventa mais três É a bola a girar O quinto O coto a cruzar E o rabasso a converter Noventa mais três Indivíduos sensatos Sontinhos e pacatos Até o clima a ferver E à medida que a semana Nos vai dando muita trama É o fora de jogo Que está Noventa mais três